Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast do Cine7. Eu sou Caio Pimenta, editor-chefe do site de cinema, produzido aqui em Manaus há sete anos e meio. E agora, esse episódio, no anterior a gente falou das indicações, as apostas, e agora já temos as indicações, então vamos comentar, esnobados, surpresas, o que a gente pode esperar para a premiação. Para isso, temos dois convidados muito importantes, que certamente se você está ali na Filme Twitter brasileira, já ouviu falar, conhece. O primeiro deles é o Hélio Flores, que está lá em Vitória da Conquista. Hélio, como é que você está? Tudo bem com você? Olá, obrigado aí pelo convite. Tudo bem, tudo em paz. Vamos lá conversar um pouco sobre essa coisa chamada Oscar. E Hélio, me fala assim, você está no Cinema em Cena, né? Fazendo um especial, dicas de filme de streaming. Quer que você falasse um pouquinho, como é que surgiu o convite e como tem sido a coluna? O Cinema em Cena, na verdade, tinha uma coluna chamada Cinema em Streaming, que o próprio Pablo fazia, o Pablo Vilaça, ele fazia as dicas, né? Eu não sei nem a periodicidade que ele mantinha essa coluna, mas já tem algum tempo que ele parou. E eu estava fazendo um serviço meio parecido no meu Twitter pessoal, que era basicamente só toda sexta postar dicas do máximo de plataformas de streaming que tem disponível no Brasil. Então, era uma média de 14, 16 plataformas de streaming e eu tentava colocar ali 4 dicas de cada. Eu passeava pelas plataformas e indicava o que eu gostava. Às vezes não eram coisas que eu gostava muito, mas eu sei que tem um apelo maior. E também pela própria limitação de alguns serviços, né? Dos catálogos. Mas aí o Pablo, um belo dia, me convidou, falou que tal você assumir essa coluna aqui que está parada. E aí eu me propus a escrever diariamente, embora eu não sei se isso vou ser possível, por outras obrigações, mas eu estou tentando postar diariamente de uma forma livre. Às vezes é uma dica de um filme, às vezes é uma dica de vários filmes, às vezes é sobre um gênero e a dica são de filmes em várias plataformas, às vezes é só uma plataforma. Então, assim, de forma livre com o interesse em tentar diversificar ao máximo em gênero, em época e em plataformas também. Perfeito, Hélio. Então, Hélio Flores está conosco hoje e também o Pedro Estraza. Tudo bom, Pedro? Como é que você está? E aí, Caio? Tudo bom? É um prazer estar aqui, né? E que bom, né? Vamos falar de Oscar, né? Como o Hélio vem falando, tem mim é desgraçado aí, sempre enrolado, né? Pedro, antes da gente começar a falar do Oscar e suas complicações, queria que você falasse onde as pessoas podem encontrar os seus trabalhos relacionados ao cinema, aos conteúdos, que tudo isso que os meninos estão falando, das colunas, enfim, sites em que eles trabalham, o Spotify, o Letterboxx também, estou colocando todos os links na descrição, tanto no site quanto no Deezer, no SoundCloud, não. O Google Podcasts, Spotify, além do YouTube, vocês podem ter acesso, mas queria que você falasse. Então, onde é que as pessoas podem encontrar o seu trabalho, por favor? É, o Caio está fazendo todo esse malabarismo para o caro ouvinte aí, o caro espectador, né? Porque eu estava usando vídeo aqui, eu fico meio nervoso com essa situação, mas é porque estou numa situação de entre trabalhos, né? Fui recentemente desligado aí da redação onde estava, né? A redação está passando uma reformulação e o site não sei como é que vai acontecer. Mas, né, só para quem acompanha aí o trabalho do podcast, do programa, eu fui editor-chefe do B9 por cinco anos, né? Uma cobertura bastante extensa sobre cinema, publicidade, tecnologia, todo tipo de coisa. Também fui produzir o cinemático aí pelos últimos três anos aí, né? Então, acho que é essa a experiência que me traz aí para o programa de hoje. Mas, né, fora desses trâmites profissionais aí, eu estou falando muita coisa no Twitter todo dia, né? Pedro S. Azevedo e no Leatherbox aí, eu acho que você encontra o meu nome tranquilamente ali. Que é onde eu estou no momento, né? Estamos aí tentando entender o que vai acontecer na vida e aí no meio das coisas acontece uma premiação que todo ano acontece e deixa a galera empolgurrosa, né? Como eu gosto de brincar. Então, acho que é basicamente isso que eu posso oferecer no momento. Desculpa aí o caro ouvinte, mas prometo que nessa discussão eu posso contribuir bastante. Beleza, então, Pedro, tranquilo. Como eu já lhe falei nos bastidores, daqui a pouco até o Oscar você já estará ganhando num outro emprego muito melhor, ganhando 10 mil, 15 mil reais. Enfim, vai dar tudo certo. Vamos, então, fazer o seguinte. Vamos para, assim, como foi feito no vídeo com o Ronaldo Trancoso e também o Rafael Carvalho, do Oxente Pipoca, a gente vai focar aqui nas categorias de maior destaque, essas mais populares, porque se a gente for falar de tudo, a gente só acaba na noite do Oscar. Então, vamos iniciar com o melhor filme que teve entre os indicados, foram 10 indicados, voltou a ser agora obrigatório, 10 produções nessa categoria. Nós temos Belfast, Colder, Não Olhe Para Cima, Drive My Car, Duna, King Richard, Licorice Pizza, O Beco do Pesadelo, Ataque dos Cães, Amor, Sublime Amor. Pedro, começando contigo, o que você achou da lista? E tem aquele filme, assim, querido, que você já viu e falou, puxa vida, eu queria tanto que ele fosse indicado e ficou de fora? Cara, é interessante, né? Porque a gente, nesses últimos dias, eu até estava brincando isso com os amigos, né? Como é engraçado que a gente vai chegando prestes nas indicações e a gente é tão calejado de ficar acompanhando o prêmio que uma hora a gente começa a falar, puta, vai ser o pior cenário possível, e aí, né, todo mundo só achando que ia dar, apresentando os ricaros, o Aaron Sork, né, tá na Amazon Prime e tudo. E... De repente, né, essa lista chega e coloca o que é o meu filme favorito do ano passado, né, que é o Drive My Car, né? Então foi uma baita surpresa, assim, então eu não tenho exatamente um filme que, putz, eu senti ausência, porque era o Drive My Car, né? E ele que, de repente, surpreendeu, pegou umas quatro indicações aí na lista, e se tornou meio que um favoritinho pro pessoal aí, porque também é um filme que também chega meio... A gente teve o Parasita fazendo história dois anos atrás, a Academia já indicou filmes internacionais na categoria e tal, mas, assim, pela primeira vez, é um filme que não chega com essa cara de, putz, é o filme internacional que vai quebrar todos os paradigmas da premiação, ele chega com um filme que representa uma escolha, uma força de um braço da Academia, que é o braço internacional, né, que, enfim, mostra um certo poder nesse ano, assim, depois de anos de desenvolvimento e de investimento da Academia em diversificar e expandir o número de votantes aí para além dos Estados Unidos, né? Então, eu não tenho uma ausência, porque eu tenho uma grande surpresa, né? E era uma... Entrando no lugar de gente como o Tic-Tic-Bum, né, que era um filme que predominou de cabo a rabo aí nesses sindicatos, né? O Lin-Manuel Miranda é esse nome muito querido pelo Hamilton, pelo Embalho de Nova York. Então, assim, é uma lista surpreendente, né? Apesar das várias coisas que a gente já esperava aí, né? E entra aí Belfast, entra aí King Richard, entra aí talvez até Beco do Pesadelo, né? Que apesar de ter também sido uma surpresa essa manhã, ele meio que chega meio já esperado, né? Então... É com todos os nomes, né? Que reunia o Guilherme Del Toro, o Bradley Cooper, é aquela coisa... É o braço nobre. É o braço nobre de sempre, né? Tipo, temos que indicar o Del Toro porque a gente deu o Oscar há três anos atrás já, o Forma d'água, enfim. Ou Não Olhe Pra Cima pelo McKay, né? Que também se tornou um dos filmes mais populares da história da Netflix, né? Chega com esse peso, né? Enfim, é legal ver um filme como... Um filme de um cara chamado Hysuki Hamaguchi, que é um japonês novo, né? Uma nova geração do cinema japonês aí, dos festivais, que só agora está começando a decolar, de repente, emplacando indicações de direção em filme, né? Então é bem maneiro isso. Agora, Pedro, você já estava falando sobre essa questão do Rai Marca. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Você acha que esse caminho em melhor filme de uma produção internacional, de língua não inglesa, é um caminho inevitável mesmo? Você acredita que a partir de agora sempre a gente vai ter pelo menos uma vez? Ou a gente pode ter aquele cenário do ano passado que acabou que não teve? Como é que você acha? Que é inevitável ou não? Depende muito, eu acho, das condições que a gente vai ter nos próximos anos, assim. Sei que estou dando uma sabonetada, mas é que eu acho que depende. Tanto de como o prêmio vai se evoluindo ao longo dos anos, né? Porque é bom lembrar que esse é o primeiro ano da nova regra do Oscar, que é, obrigatoriamente, 10 filmes indicados em melhor filme. Até então, a gente teve isso em 2010, 2011, ou 2009, 2010, né? Foi os anos do Guerra ao Terror e do Discurso do Rei, acho que foi isso. Discurso do Rei, isso. Que eles eram, obrigatoriamente, 10 filmes, e desde então era de 5 a 10, ou de 8 a 10. A regra ficava variando de tempos em tempos. Então a gente tem que ver como é que isso vai se modular. Mas, assim, o legal do Drive My Car em melhor filme esse ano é que ele chega não sozinho, né? Todo ano, todos os últimos anos, era sempre isso, era o Parasita, era o Druk, né? Era sempre um filme que rompia a barreira do filme internacional e aparecia em outra categoria. Esse ano nós temos três, que são o Drive My Car, a gente tem o A Pior Pessoa do Mundo, do Joaquim Trier, que é o representante da Noruega, né? Que chegou em roteiro original. E nós temos o Madras Paralelas, que nem está em filme internacional, mas chega em atriz e trilha sonora, né? Que foi uma novidade completamente, assim, porque é isso, a Omodovar já tem um Oscar na estante, né? Pelo Fale Com Ela, lá de 20 anos atrás. E, de repente, o filme está aí chegando, mesmo não tendo chegado na shortlist, né? Então é interessante ver esse estabelecimento da força do braço internacional para além daquilo que ele aparentemente estava condensado a ser, né? Que era, vamos voltar no filme internacional e ter um peso aqui e ali em uma indicação diferente, né? E aí até entra a Kristen Stewart também, que a gente pode comentar daqui a pouco. Então, eu acho que vai depender muito de como a academia vai aceitar essa indicação agora e como isso vai ser processado nos próximos anos, né? Então, mas é legal ver que, é isso que eu falei, né? É a primeira vez que a gente tem um filme internacional que chega, assim, essa pompa explosiva de, não, ele é o grande guerreiro solitário dos Balkans que vai vir salvar a gente, sabe? Eu tenho meio essa sensação, assim. Ele vem com outros amiguinhos ali para povoar a categoria. E eu tenho a sensação que talvez tivesse um pouquinho mais de tempo, né? Nesse período de indicações, o A Pior Pessoa do Mundo pudesse ali, assim, acho que talvez poderia ter brigado com o Beco do Pesadelo, pela última vaga, talvez porque conseguiu o roteiro, então, quem sabe, né? A gente, ou talvez seja aqui uma grande utopia, ou dois. Não, mas é engraçado, né? Porque a gente pode pensar assim, a Renata Hensby poderia ter chegado em melhor atriz, né? Porque ela é a grande atriz da Pior Pessoa. Só que, assim, melhor atriz estava aquele bolo bizarro que a gente nunca viu que era, tipo, 12 atrizes podendo chegar e ninguém sabia o que ia acontecer. Tanto que a Lady Gaga nem entrou em melhor atriz, né? Então, de novo, é primeira vez em bom tempo que o Oscar expira uma certa confiança porque as reviravoltas foram positivas, não foram negativas, né? De certa forma. Mas, enfim, vamos chegar lá na discussão, né? Acho que você já está causando uma raiva nos monstrinhos, mas daqui a pouco... Eu adoro Lady Gaga, mas casa Gucci não dá, cara. Desculpa, não tinha como. Helio, e você, assim, olhou esses 10 indicados, a lista te agradou, sentiu falta de alguém, ou está que nem o Pedro, gostou porque Drive My Car, você te surpreendeu? Cara, eu já tenho um tempo que eu acompanho o Oscar pensando no seguinte, só naquilo que vai ser indicado e torcer pelo menos pior, né? Eu não penso, eu não costumo pensar em termos mais de quais são os que eu gostaria que estivessem lá, mas talvez os que eu gostaria que estivessem dentro daquele universo muito reduzido do que a gente, quem acompanha, normalmente quando chega o dia das indicações, já sabe mais ou menos o que que tem ali, né? Dos 10 filmes, você... Este ano foi um pouco atípico, acho que teve mais títulos que pudessem estar chegando ali no final, mas normalmente a gente sabe entre 8, 9 indicados, quando um era nos últimos anos, a gente tem uma certeza entre 10 ou 11, ah, talvez saia um e entre outro, mas basicamente a gente já sabe, né? Então eu acho que quando chega o dia das indicações, eu já nem fico mais ou animado, ou surpreso e tal. Não na expectativa, assim, né? Não na expectativa. Se o Drive My Car, que eu também gosto pra caramba, eu prefiro outro filme do Amaguchi do ano, né? O Roda do Destino. Roda do Destino. Mas se ele não tivesse entrado, eu não ficaria, ah, ok, tá bom. Pelo menos não foi o Tiki-Tiki-Bum que eu não vi e nem quero ver, né? Então... Não vi, não gostei. Já basta que eu feche isso, Hélio. É porque, assim, a gente tem que... Não dá pra ver tudo, né, cara? Então tem que ter seus preconceitos mesmo. Eu posso... Ah, você ia gostar e tal. Então você não pode falar mal se não viu. Não, mas primeiro que eu não quero falar mal. E segundo que eu não tenho essa curiosidade em saber se eu ia gostar ou não. Porque eu tenho tantos outros filmes que eu gostaria de ver, então com o tempo a gente acaba sendo mais criterioso, né? Mas, assim, quando você decide entrar nesse... Você coloca um filme nessa prateleira é porque você viu o trailer e não gostou? Ou é porque você fala assim, pô, essa turma aqui não dá? Cara, é, então... Se Néfilo tem essa coisa de ter preconceitos baseados em quê? Em determinado gênero ou determinados autores, né? Existe também a própria recepção dos amigos que viram antes, às vezes se desempolga mesmo. Tem diretores que você já entrou em contato e falou, não, aqui não dá não. Tá bom, já vi um, já vi dois, já vi cinco e eu acho que chega. Já devia ter existido. E o Manoel Mirna tava estreando na direção... É, então... Mas eu não... Aí, é... A gente tem aquela coisa subjetiva de olhar pra cara, assim. E acontece, às vezes, inclusive, de ter visto filmes que eu falei, ah, não vou ver. Aí, dois anos depois, eu... Passou pela minha memória esse filme, passou disponível, sei lá, e eu falei, vou ver, deixa eu ver isso aqui agora. Agora deu vontade, sabe? Então, às vezes a gente não sabe. De repente eu vejo esse tique-tique-bum em algum momento aí da vida, né? O King Richard eu também não vi, mas esse é porque entra num... É, né? É porque esse já entra num estilo de filme que o Will Smith fez que eu não vejo desde o A Procura da Felicidade que eu não vi. Eu não vejo esses filmes do... A Procura da Felicidade é melhor do que o King Richard, então... É, então, eu não sei, eu não... Sabe? Tem filmes que eu realmente não arrisco. Poderia me surpreender com certeza, eu não nego essa possibilidade, mas também tem... Como eu disse, tem muita coisa pra assistir, a gente tem que ser criterioso, porque o tempo também é curto, né? De vida e de... E diário. Beleza. Então, eu queria saber, Helio, de você o seguinte, é... Ataque dos Cães tá chegando como favorito, 12 indicações. Eu queria saber assim de você, ano passado, o Nomadland, se eu não me engano, não foi o campeão de indicações, quem foi, foi o Mank, mas ele chegou e já dava uma impressão muito clara de que seria o ganhador de melhor filme e de direção também. Você acha que Ataque dos Cães caminha pra isso? Você vê alguma possibilidade de alguma zebra? E depois o Pedro também já emenda, por favor. É, eu acho que em relação ao Nomadland, eu acho que tinha uma característica no Oscar do ano passado que era meio assim, ele era um favorito pela ausência de empolgação com os demais. E quanto agora, a empolgação, eu acho que é moderada, mas também a maior parte dos filmes não correspondeu a uma expectativa que se tinha. Então, eu acho que, claro, 12 indicações, o filme mais indicado do ano tem uma tendência a realmente ser um dos principais, ele, ao contrário dos seus candidatos principais que seriam, em tese, o Belfast e o Amor Sublime Amor, ele tem indicação em categorias importantes que esses dois falharam, principalmente o Belfast que estava mais forte e foi o primeiro favorito a aparecer quando ele ganhou o prêmio de público em Toronto, que isso gerou uma expectativa e o filme perdeu algumas indicações que não se esperava, melhor atriz com adjuvante, com a Catriona Balfe, montagem e fotografia, que são dois prêmios normalmente vinculados ao prêmio de melhor filme, né, e aí foram de certa forma surpreendente, né, não ter conseguido isso, isso tira um pouco da força do filme. E o Amor Sublime Amor, curiosamente, foi um filme que acabou ganhando um pouco mais de respeito com as indicações, porque as pessoas já estavam falando, o Spielberg deve cair fora de direção, o filme, o filme não teve indicação em fotografia nem pelo sindicato dos fotógrafos nem pelo BAFTA, né, o britânico, que são dois prêmios importantes de referência e o Amor Sublime Amor não apareceu nesses dois, então, e apareceu agora no Oscar, né, então, parece que o filme ganhou uma sobrevida, mas o Ataque dos Cães teve mais indicações do que se esperava, né, o que aparentemente o torna o favorito de longe no momento, por outro lado, tem muito chão pela frente, né, falta um mês e 20 dias, mais ou menos, para o Oscar, e eu acho que o tempo para sair as indicações foi importante para que houvesse uma diversidade de filmes indicados, né, a impressão que passa vendo a lista de indicados é que o... parece que os membros da academia assistiram muitos filmes, porque você pega, esse é um recorde que eu ainda, eu tenho uma hashtag no meu Twitter pessoal, que é o Curiosidades Oscar, que eu encho de curiosidades bastante relevantes, né, do ano, e isso ainda eu vou preparar, mas eu acho que é um fato, assim, meio histórico, que as 10 indicações de ator e atriz só tem dois indicados na lista de melhor filme, são dois atores, né, o Camberbat e o Will Smith, né, então você tem oito filmes concorrendo a melhor filme que não tem atores principais indicando, eu acho que essa é um recorde ou há muito tempo que isso não acontece, você tem alguns deles com indicações em coadjuvantes, né, então, e além dos filmes estrangeiros, né, indicados, então dá a impressão que essas indicações vindo tarde, elas acabam mostrando, deu tempo para que alguns filmes fossem vistos, mais filmes fossem vistos, e como ainda tem mais tempo para começar a premiação dia 20, 28, 27, acho que é 27, né, de março, de março, de março, é muito tempo, e aí até lá eu acho que algumas coisas devem mudar na nossa impressão, eu penso, por exemplo, na demora que foi ano passado, né, quem não acompanha muito o Oscar ficou muito surpreso com o Chadwick Boseman perdendo o Oscar de melhor ator, mas assim, na noite do Oscar eu já tinha assim, quase, não dá para falar certeza absoluta porque não se sabe o que acontece, mas era assim, quase certeza absoluta que ia ser o Anthony Hopkins, e isso é de acompanhar os comentários e tal, e aquela impressão de que meu pai foi um filme que ganhou muito o voto das pessoas ao longo dos meses, né, porque o Chadwick, é, depois de ser assistido, o Boseman, ele ganhou o sindicato, ele ganhou o Globo de Ouro, ele ganhou os prêmios todos, né, e o Oscar ficou lá na frente, deu tempo do filme amadurecer, inclusive, acho que é a segunda vez que o Hopkins ganha por conta disso, né, com a diferença que Silêncio dos Inocentes teve um ano aí para amadurecer na cabeça dos votantes, né, porque foi o filme que foi lançado um ano antes. Então, eu acho que esse tempo vai fazer com que algumas preferências sejam mudadas, né, atualmente dá para falar em quase todas as categorias que tem um favorito, mas eu acho que mesmo nessas, algo vai mudar até lá, porque os filmes vão ser vistos e vai gerar polêmicas, e o pessoal vai bater em certos atores, eu acho que certas histórias serão muito valorizadas, eu acho que o Denzel Washington vai alavancar no sentido de o número de indicações que ele tem, né, de atuação, ele chega a oito indicações só em atuação, né, não é pouca coisa e pode chegar o seu terceiro Oscar, eu acredito que vai depender aí de como as coisas vão amadurecer nesse mês e meio, né. Bem, eu só ia dizer naquela hora que você estava falando do Hopkins, né, que chegou já com pinta de que ia ganhar o único, eu acho que o que não percebeu isso foi o Soderbergh que colocou para o final da cerimônia melhor ator e gerou aquele anticlima que se maravilhou. Pois é, né, aquele desastre maravilhoso. Histórico, aquilo é mais Soderbergh impossível, né, ou tudo, né, cara, teve a McDormand cagando para o prêmio, foi o Phoenix anunciando de qualquer jeito e não tinha o Hopkins no prêmio. E, Pedro, você acha, aliás, queria até te perguntar isso, o Hélio tocou na questão, né, de que Belfast não conseguiu indicação, nem fotografia, nem montagem, isso é, você considera, pode ser um fator decisivo para as pretensões de ganhar melhor filme ou roteiro, talvez, possa ser uma salvação? O Hélio falou de evolução, né, isso, temos um mês e meio pela frente, onde mais as pessoas vão gerir essas indicações e existe todo esse conflito da academia, esses vários conflitos da academia, Oscar não existe sem crise, eu acho que é isso que torna o Oscar no Oscar, né, as eternas rinchas dos burgos do Oscar, mas, o Hélio tocou na mesma questão importante, né, e que eu resumi aqui dizer, não existe Oscar sem ter algum tipo de contraplano ao favorito principal, né, então, assim, mesmo ano passado que Nomadland era favorito absoluto, né, até o final houve aquelas várias discussões, ah, pode ser Bela Vingança, pode ser Meu Pai, porque é isso, sempre há a contestação do líder, né, e o lance agora do Belfast é que ele parece numa onda de desinchaço ali e de desmoronamento há mais de um mês já, né, é uma coisa que a gente já tem sentido há muito tempo nas premiações. O Brown parece meio fechado pra levar o roteiro original nesse prêmio, porque parece que é meio impossível os caras não darem um prêmio pro cara, e assim, mesmo Belfast não chegando em fotografia e montagem, a Judi Dente surpreendeu todo mundo ao chegar em atriz coadjuvante, né, o Sierra Hint chegou em ator coadjuvante. Ao mesmo tempo, diz muito que quem conseguiu duas indicações de uma categoria foi o Ataque dos Cães, né, foi o Cody Smith McPhee e o Jesse Plemons em ator coadjuvante. Belfast tinha duas possibilidades de fazer isso, mas nas duas eles preferiram usar voz aos pais, né, o Jamie Dorn e a Katrina Balfe foram chutados em favor do Seren Hint e da Judi Dente, que agora é a quarta atriz mais indicada da história, né, ela tem oito indicações aí, todas depois de 60 anos, o que é assustador, eu não sei o que essa mulher tem na academia, eu acho que ela tem muito a carinha dos votantes, mais conservadores. mas o Belfast realmente é assim, ele chega, tudo indicava que ia ser Ataque dos Cães versus Belfast nessa temporada de premiações, mas agora parece que ele tá desinchado, né, e também o Amor Sublime Amor, como bem Hélio disse, essas indicações até revitalizaram o filme porque ele tava meio que sofrendo o que eu acho que era o, esse desmantelamento das candidaturas do Spielberg, né, é bom lembrar que o Spielberg, a última vez que ele esteve no Oscar foi com o The Post, se não me engano, que só chegou em duas categorias depois de todo aquele frisson, e era filme e atriz pra Meryl Streep, né, então existe uma dúvida no momento sobre quem pode ocupar esse espaço e aí com essa empolgação do Drive My Car, há quem arrisca e fala, ah, pode rolar o efeito parasita, eu não tenho a menor ideia agora porque depende muito do como os votantes, como as pessoas vão reagir, acho que o maior exemplo que tá na lista desse negócio do fenômeno que carrega o filme é Encanto, Encanto não, assim, quando Encanto estreou nos cinemas foi muito bem, fez uma grã e tudo mais, mas Encanto explodiu de fato e conseguiu as três indicações de agora porque o filme estreou no fim de dezembro no Disney Plus, explodiu, as pessoas estão enlouquecidas, a trilha sonora e o We Don't Talk About Bruno estão liderando na Billboard, são as músicas mais ouvidas no momento, então, assim, faz todo sentido Encanto ter chegado na trilha sonora porque é o álbum mais ouvidos no momento, Encanto ter chegado em canção, mesmo que uma canção que ninguém dá bolas, né, que é o Dois Orguitas, que é a última música do filme lá, diz muito sobre, cara, a gente queria colocar Encanto e Canção de Gnall de qualquer jeito, como o We Don't Talk About Bruno não ganhou o impulso da Disney ali, eles foram com, quem não tem cão caça com lebre, né, aparentemente, foi essa determinação da academia, e a gente já viu várias vezes isso acontecendo, ano passado, a gente, inclusive, teve o Lakeith Stamfield chegando em ator coadjuvante junto com o Daniel Kaluuya e aparentemente mostrando que o Jesse Plemons era o grande ator de Judas Messia Negro, não faz o menor sentido na categoria, né, mas enfim, eu concordo muito com o Hélio, eu acho que é interessante saber agora como é que esses filmes vão evoluir, porque a gente tá num ano em que tem vários filmes que, putz, ainda mais um ano que tem vários fracassos de bilheteria, né, o Tick-Tick-Bum não entrou, eu acho, porque não fez nem audiência na Netflix, sabe, eu acho que foi muito empurrado ali pela Netflix, e como a Netflix já tinha dois filmes, se colocar três era meio absurdo, mas assim, dos dez indicados, só dois são fenômenos, que são Não Olhe Pra Cima e o Duna, o resto, Belfast não fez dinheiro, Drive My Car é uma exibição limitada, King Richard foi um fracasso de bilheteria, o Beco do Pesadelo foi um fracasso, estreou junto com Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa em distribuição ampla, os Estados Unidos tomou um cacete, como a gente já esperava, e Amor Sublime Amor, aquele caso típico do cara, como assim esse filme não fez dinheiro até agora, se eu não me engano, é o filme com a menor bilheteria da história do Spielberg, e assim, é 200 milhões de dólares esse filme, então, assim, tudo pode acontecer em como as pessoas vão ver esses filmes, e o meu pai, ele ganhou toda essa relevância no ano passado com que ele começou a ser assistido, até chegar o Oscar, ninguém, os indicados, ninguém tinha visto o filme, porque a Sony distribuiu mal, jogou mal o filme na galera ali, aí a galera foi vendo e o filme foi sendo carregado a ponto hop, que você tem ganhado o segundo Oscar, então assim, é o famoso ver pra crer, existe o momento das indicações e existe o momento dos premiados, e aí coloca tudo isso no caldeirão que está a academia no momento, em que a gente vê o braço internacional expandindo as asinhas para todo o resto da lista, fica uma curiosidade de ver como é que as coisas vão se desenrolar nessas próximas semanas agora. Perfeito, então, mas nesse momento vocês dois ficariam, se tivessem que apostar, ataque dos cães para ganhar, sem dúvida, a Campion é a primeira mulher na história a ser indicada duas vezes o Oscar de direção, tem toda essa importância, a Ari Wagner, vale dizer, ela tem a chance mais sólida de se tornar a primeira mulher a ganhar o Oscar de fotografia, que nunca aconteceu, a diretora de fotografia no Molde Balch foi a primeira há uns três anos atrás, e é isso, foi indicada em 12 categorias, Cumberbatch está aí brigando também por um ator, muita coisa indica que a Campion vai ter a negócio, só que aí eu gosto de lembrar, Roma perdeu o Oscar de melhor filme para a Green Book, então assim, eu não sei até que ponto a academia está disposta a não dar o Oscar para a Netflix, o que é uma coisa ainda, né, mas será que já depois com pandemia e todo esse cenário não mudou o jogo? A Disney ganhou o primeiro Oscar depois da Miramax, é o primeiro Oscar deles com o Noma de Land também, né, é momento de transformação, tudo pode acontecer no momento. Bem, já que você tocou em direção, então vamos falar de direção, tem Jenny Campion, o Kenneth Branagh, ou Thomas Anderson, Spielberg e o Hamaguchi. Helio, você já conseguiu ver todos os trabalhos? se sim, minha pergunta é, Jenny Campion, até o momento, tudo indica ser a grande favorita, disparada, grande chance de vencer, mas você acha que ela fez o melhor trabalho de todos eles ou não? Você preferiu o outro, o Hamaguchi, seria o seu favorito? Eu acho que do Pedro é. É assim, eu, eu, infelizmente, o Licorice Pizza não saiu ainda, né? Isso ainda não saiu. E o Amor Sublime Amor, infelizmente, só chegou aqui na minha cidade no cinema dublado, então eu não pude ver o filme. Como é que você vai ver um musical do Spielberg dublado, cara? Eu não consigo, disseram que as agendas estavam bem zoadas, né? E aqui em Manaus, o filme estava em cartaz e aí eu ia assistir, só que aí estreou o quê? Homem-Aranha. Aí as duas sessões que tinha do filme, eles tiraram pra botar mais sessão do Homem-Aranha que já estava no complexo lá, já tinha 80 sessões, eles botaram pra botar mais duas, então ficou com 82. Quem não assistiu, se ferrou. aqui chegou dublado, mas também só durou uma semana, justamente por conta do Homem-Aranha. Mas, ah, então não vi, né? Então eu só pude ver o trabalho de três deles, né? O Belfast eu não gosto de nada, É difícil de gostar desse vídeo. Mas gosto muito do Ataque dos Cães, gosto muito, muito mais do, acho que gosto mais do Drive My Car, não diria muito mais, mas assim, o Amaguchi tem a vantagem de ter feito dois filmes incríveis num ano só, né? Isso a gente pode premiá-lo, então, pelo conjunto do ano, porém, a Jenny Campbell premiaria pelo conjunto da obra, né? Eu acho que... Eu acho que... Daria meu Oscar pra Jenny Campbell, tá? e acho que é o que vai acontecer também, mas qualquer um dos dois estaria bem dado, que não pode é o Kenneth Branagh ganhar. É, aí quebra a banca, né? Aí eu vou ficar chateado, nesse caso eu ficaria chateado. Em relação... Eu vou puxar só um assunto que você passou por Pedro no início, que é em relação às indicações de estrangeiros, né? Sim, de filmes internacionais. Isso. É, esse é o quarto ano seguido, se a gente considerar o Minari como um filme estrangeiro, né? Porque uma das atuações que venceu só falava em coreano. Mas, teve o Roma, Parasita, antes, né? E o Amaguchi, na verdade, ele vem aí de uma... Eu tava verificando, eu acho, assim, muito incrível uma curiosidade, de Oscar, é que nos anos, em 69, se for considerar, assim, o Oscar de 68, né? Sim. Os filmes de 68. A data de cerimônia. A data de cerimônia. De 69 até o 70... Deixa eu ver aqui, eu peguei aqui, anotei. Fique à vontade. Se eu não me engano, deixa eu só verificar. Enquanto você procura aí, eu só queria lembrar que, por exemplo, no ano do Roma... Ah, beleza. Não, só pra completar aqui, só pra dizer, no ano do Roma, quase a gente viu Guerra Fria, né? Que o diretor chegou a ser indicado. E ano passado, poderia ter tido também o Druck, né? O filme do Thomas Hurtemberg, que também foi indicado. Mas você tava falando de 69 a 77. O que aconteceu nessa época? Então, de 69 a 77, apenas o ano de 72 não teve um diretor de filme estrangeiro indicado. Essa é a maior corrida, assim, do Oscar, né? E acho que tende, eu acho que tende a acontecer mais. O roteiro, então, é assim, é de 1960 a 1980. Foram 20 anos que tinha roteiro estrangeiro, às vezes mais de um. indicado ao Oscar, né? Ou original ou adaptado. Então, foi um período, assim, que muito se valorizou o cinema estrangeiro e que caiu absurdamente nos anos 80. Nos anos 90, assim, tirando o carteiro e o poeta e a vida é bela, né? Foram... Foi... Também era muito raro, né? Acontecer de... Atravessar categorias. E com esses três filmes agora, esse ano... Três, não. Quatro, né? Com o Fuga, que conseguiu um feito inédito de ser indicado documentário, animação e filme estrangeiro. Aliás, o Fuga é o documentário com o maior número de indicações ao Oscar na história. Nenhum documentário teve três indicações, né? Eu acho que a tendência é aumentar justamente por conta dessa internacionalização do Oscar, né? De abrir para convidar mais pessoas de fora. Eu vi alguma informação, não vou lembrar onde, de que nos últimos dez anos já teve mais gente convidada do que o total de membros da academia hoje. Mais de 50% foi convidada nos últimos dez anos. Então, há uma renovação que vai... A própria internacionalização da distribuição e da produção dos filmes, né? Porque você tem um filme que não chegou lá, mas o A Mão de Deus, por exemplo, em um outro ano poderia ter chegado justamente por ser filme da Netflix, fácil de chegar em todos os lugares, né? As plataformas de streaming estão investindo cada vez mais em produtos que sejam de outros países. Isso ajuda o acesso, né? E, além disso, eu acho que até a própria... A própria... O serviço de streaming para os membros da academia faz com que o cara que vota lá na Tailândia, o Apichapong, o Azitaku, que foi convidado pela academia, possa assistir todos esses filmes lá na tela dele e votar tranquilamente do que ele considera o melhor. Então, eu acho que... Eu acho que vai continuar, sim, a tendência de mais filmes estrangeiros serem indicados. Ainda mais que com 10 agora, novamente, né? A gente sabe que mudou isso para que pudesse ter uma diversidade de filmes. Então, eu acho que até fez o papel bem esse ano, tanto com Drive Macar, quanto o Beco do Pesadelo, porque foi um filme que perdeu e muito, né? Na recepção, como o Pedro falou, em termos de bilheteria também, mas é um filme atípico também para melhor filme, né? Porque é um filme que não foi indicado nem direção, nem roteiro e nem atuações, né? Assim, recente que eu lembro vai ter o Selma, né? Que foi por uma questão até... É, que, se eu não me engano, foi filme e canção só, né? Que eu acho que teve uma importância... É o ano do Oscar Soete, né? Foi isso, né? Oi? Foi o familiar do ano do Oscar Soete, né? Isso, isso. E teve um outro filme recente também que teve indicações só técnicas, mas aí foram muitas indicações. Qual foi, meu Deus? Enfim. Enfim. A gente pensou no Senhor dos Anéis, mas ali é 20 anos para trás, né? Não, mas o Senhor dos Anéis teve roteiro, né? E direção. Eu estou falando assim, sem direção, sem roteiro e sem atuação. São as três principais categorias, né? que são vinculadas ao melhor filme e o Beco do Pesadelo conseguiu isso que me parece ter sido muito pelos membros das alas técnicas, né? Eu acho que... E reforça aquela impressão que eu disse de que parece que muito mais filmes foram vistos, né? Beleza. Pedro, minha pergunta para você é o que aconteceu com o Denis Villeneuve? Estava todo mundo falando, estava certo, o perigo era o Spielberg cair fora, aí chega lá Denis Villeneuve de Duna, um filme que teve dez indicações, ele poderia ter sido a décima primeira, estar ali grudadinho com o ataque dos cães, não aconteceu. O que você acha? O que motivou essa esnobada? Essa esnobada foi interessante mesmo, né? Porque a gente pode atribuir vários culpados ali na categoria, né? Eu acho que a gente, né? Comparando com o DJ, ele foi a única ausência, né? Entrou o Ramaguchi no lugar, só que ao mesmo tempo é isso. É a narrativa, né? A questão... Na Oscar sempre tem uma questão de narrativa. O Ramaguchi meio que acumulou várias indicações, né? Ele é o único... Ele, ao lado da co-diretora ali, porque ele tem um co-diretor, né? Ele é um dos únicos indicados pelo filme, né? Tanto que você vê que filme, direção e roteiro, tudo vai para ele, se ele ganhar, né? E filme internacional também. Então, assim, talvez não seja a culpa do Ramaguchi de fato, né? Agora, o que me surpreende é o Branagh ter continuado, porque o Branagh não chegou no BAFTA em direção... Já deu para perceber quem está ouvindo que Belfast aqui não tem chance, não tem ver. É que Belfast é muito... Assim, primeiro, Belfast é o candidato em inglês do ano, que eu acho que zoar todo ano, que, assim, se a gente tem essa síndrome de vira-lata de vez em quando com o americano, né? Algumas pessoas têm isso. O americano tem um pouco de síndrome de vira-lata com o inglês, né? E aí, no Oscar, você vê bastante essa coisa. Sempre tem o canjato inglês. Todo ano tem um filme inglês ali para enobrecer, toda aquela categoria de filme, oba. E aí, o Branagh é meio que... Puta, é o filme irlandês esse ano, né? Porque o filme vem da Irlanda, Belfast, toda aquela parada da infância do diretor, só que é meio... Um tipo de filme que chega meio atrasado em todas as questões. É um filme de nostalgia muito, muito, muito calibrado, super frio nessas questões, né? Então, é um filme constrangedor. Eu não escondo o meu desgosto, de certa forma. Mas, enfim, é curioso que ele se manteve, ou seja, de alguma forma, uma boa porção dos votantes gosta de Belfast o suficiente para manter o Branagh ali na direção. Aí temos os outros três. A Campion é unânime, eu acho que não tem... Eu acho que ela vai levar a direção. Ela já chega com todos esses caras. Então fica o Paul Thomas Anderson e o Spielberg. O Paul Thomas Anderson é um diretor muito querido pela academia, né? Apesar de alguns anos meio confuso e tudo mais, a Trama Fantasma de alguns anos atrás surpreendeu todo mundo a chegar em melhor filme e arrancou um monte de indicação, ganhou figurino e todas as paradas. E o Licorite Pizza tem essa questão. E Amor Sublime Amor? A gente hoje teve a notícia do recorde, né? O Spielberg é o primeiro diretor na história a ser indicado ao prêmio de direção em seis décadas diferentes, né? Então, o Amor Sublime ganhou muita atração em vários departamentos ali, mesmo depois de ter ficado pra trás em vários segmentos dos prêmios dos sindicatos, né? E é bom lembrar que o Kaminsky não chegou em fotografia, dizem que talvez porque ele tem uma rixa com o sindicato, toda essa boa estaria em torno. Mas o filme também não chegou em som. Teve um monte de questões desenvolvendo esses pequenos problemas, né? Mas é um filme que foi muito amado, né? E até agora tem muita gente que tá, assim, os admiradores, as pessoas que viram lá dentro, né? Não apenas não entendem como o filme não foi um sucesso de briteria, como admiram demais o trabalho do Spielberg no filme, que é muito braçal ali, né? Claramente, né? O Villanove tava ali muito pela paixão do projeto. E pra piorar, o Villanove ainda vai ter uma parte 2, né? O Duna parte 2 aconteceu. Então, dá pra imaginar que o Duna acabou ficando de fora dessa lista por falta de opção, falta de lugar, porque tinha prioridades maiores. E aí, ah, vamos indicar o Duna mais pra frente ali, porque vai ter o Villanove de novo, a gente pode colocar. Mesmo que, né, a gente compara a Duna agora ao Senhor dos Anéis nesse momento, né? Em termos de Oscar. O Senhor dos Anéis se manteve ali, mais ou menos, só no segundo capítulo que foi menos. Por quê? Ah, vai vir o terceiro filme, não precisa se preocupar agora em indicar, então a gente não vai indicar pra tudo o filme, né? Mas aí eu posso fazer uma pergunta, estando também pro Hélio, vocês gostaram de Duna, assim, porque essa expectativa por ser o Senhor dos Anéis, assim, o Senhor dos Anéis quando acabou a Sociedade do Anel, todo mundo queria ver o Oscar. Assim, eu falo teoricamente, porque, assim, comparar o Senhor dos Anéis com o Duna, acho que a gente vai ter uma lavada aqui, mas o Hélio gosta um pouco mais que eu, pelo menos, assim, ou eu que fico um pouco meio patalho. Eu gosto do filme, assim, acho que fluiu bem, nada muito extraordinário, mas também nada que me irritou, não. Sabe? se foi de boa, acho a quebra ali meio complicada mesmo, né, como filme, porque achei engraçado até que eu twittei esses dias que o Ravey Bardem falou alguma coisa de um fetiche aí que tinha com o ET do Spielberg, tinha uma manchete, acho que é da IndyWire, não sei, e aí falasse assim, astro de Duna. como assim astro de Duna, o Ravey Bardem? Nem ele lembrava. Enfim, eu acho que ele, eu acho ok o filme, gosto, nada contra, e acho que, verei de novo, inclusive, pra quando sair o segundo, porque eu tenho certeza que eu vou esquecer de absolutamente tudo. Tem o fator Christopher Nolan, da época do Inception, que levou muito tempo pra não indicarem, pra indicarem ele, né, e ele não foi indicado na época do Inception. Tem esse fator de que pesa contra um filme de ação, eu acho que tem o fator da quebra, como a comparação com o Senhor dos Anéis, talvez seja até com as duas torres, né, que não teve as indicações aguardadas, muitas indicações, justamente porque ainda tava pra ver a conclusão dessa história, O Duna, eu nem sei se termina no segundo ou se vai ter um terceiro. Não sei nem se isso é confirmado, né, porque se ele quiser ele pode estender mais aí. Eu acho que tem um segundo filme, mas depois ele vai expandir por séries, né, algo do tipo, mas eu sei que aquela história lá termina no segundo filme. É, eu acho que esse é um fator e também o próprio fato de que talvez o braço da academia de votantes de direção seja o mais diversificado mesmo de pessoas de fora, internacionais, né, eu acredito que já haja aí um interesse até maior pelo Spielberg do que pelo Villeneuve, se fosse para votar. Eu acredito que dependesse desses internacionais, eu acredito que até o Del Toro teria... É uma pena aqui nas indicações da voz que a gente não fica sabendo quem ficou ali perto de conseguir uma indicação, né? Isso seria muito legal, né, para a gente saber. Pois é, mas eu acho que o Del Toro estava ali próximo, né, justamente porque esses diretores com autoria assim, muito mais característica, muito mais identificável, né, e o Villeneuve estava fazendo um filme de fantasia ali que eu acho que não é a da maioria das pessoas. Então, eu, quando eu coloquei nas apostas pensando quem será indicado ou não, eu não tirava o Villeneuve e o Duna porque, assim, eu estava meio chocado que o filme estava cotado para tudo, né, mas se dependesse só do que eu vi do filme, eu não acreditaria que o filme estaria indicado a tudo, quase tudo, né, que seja, até roteiro, eu acho que roteiro foi a indicação que para mim surpreendeu mais, né, mesmo que ele estivesse ali cotado, né. É engraçado, o Duna, é que o Duna também tem um lance assim, né, ele foi vendido demais como a realização de um sonho, aquele sonho impossível de adaptar o livro do Frank Herbert, ah, porque tem a versão do Lynch que não deu muito certo, e ah, porque o filme realmente caiu no rosto, né, porque o filme foi um sucesso de bilheteria apesar de ter estreado, foi o único sucesso da Warner que foi lançado simultaneamente no streaming, né, o filme passou dos 100 milhões, é muita coisa para uma pandemia naquele momento da pandemia e tendo estreado simultaneamente no streaming, né, e o filme passou dos 100 milhões, então ele foi um sucesso, né, pela duração dele, por ser metade de uma história, por não ser o que hoje faz esse sucesso se não for algo como adaptação de heróis, né, olha aí o musical do Spielberg penando, o Beco do Pesadelo penando, não há mais espaço para outros gêneros, né, e o Duna, embora seja da ficção, da fantasia, ele ainda assim, ele não corresponde a esse tipo de cinema, porque acho que até o que que, além dos filmes de heróis, foi aquele free guy que eu não assisti, mas parece que também tem a mesma dinâmica dos filmes de herói, né, e o Duna não tem isso, né, o Duna não tem uma cidade, uma cidade de Nova York, a Nova York sendo destruída, né, os prédios destruídos, sabe, que é uma coisa que, olha o Matrix, por exemplo, não cabe mais determinados filmes nos cinemas, e o Duna passou disso, né, eu acho que é um feito e tanto a bilheteria dele, e acabou sendo recompensada, né, já que a Marvel queria que o Homem-Aranha que salvou os cinemas fosse recompensado, acho mais justo que seja o Duna que saiu do nada, assim, sem toda essa expectativa que um filme de herói da Marvel cria, ele é virtualmente o único filme com a bilheteria gigantesca da lista, né, porque o Não Olho Pra Cima foi um sucesso da Netflix, a gente não teve o número financeiro, não teve a barreira dos cem milhões, ele é um dos filmes mais assistidos da história da Netflix, e é a nova métrica, né, mas a métrica antiga é o único grande sucesso do Duna. Vamos então para o melhor ator, queria saber então do Pedro, Pedro, você acha que, o que você achou da lista? A gente teve o Benedict Cumberbatch, o Javier Bardem, Andrew Garfield, Will Smith e Denzel Washington, qual a sua visão sobre esses indicados? Eu acho que é um consenso, né, de que a lista feminina estava muito mais interessante, mais rica, de cheia de opções do que a de ator, mas tinha outras opções, te satisfez, alguém ficou de fora que você queria? Das quatro categorias de atuação, apesar de, sabe, ter uma surpresa ali, não foi uma grande surpresa, né, que a chegada do Javier Bardem ali, de certa forma, se não me engano, repetiu-se a lista do SEG, né, que é tipo, tá pronto, são esses cinco indicados mesmo e vambora, assim, não teve grandes reviravoltas aqui, né, a gente viu que foi o Cumberbatch, foi o Garfield, o Smith, estavam ali, o Denzel e o Javier Bardem eram os caras mais instáveis, mas eles meio que completaram ali seu curso e chegaram na categoria, né, então assim, a gente tinha uma expectativa de que talvez o DiCaprio fosse chegar para o Não Olhe Para Cima, né, porque era isso, era um grande sucesso da Netflix, a galera viu, gostou, mas não o suficiente para emplacar a atuação, né, nenhum ator do Não Olhe Para Cima chegou, e, claro, né, tinha o ator Drive My Car, agora esqueci o nome, desculpa, a gente tá gravando isso aqui umas nove da noite, a informação vai pro céu, mas... Nidetoshi Nishijima. Nidetoshi Noshijima, né, Nidetoshi Noshijima, Nishijima. Eu tô com o meu Twitter aberto, por isso que eu sei. É fácil, né, aí nessa hora é fácil. Ah, tem que estar preparado, né. Mas era uma possibilidade de chegar, né, era tipo, ó, se Drive My Car vai chegar, talvez ele carregue mais alguém, né, ele carrega um ator, e aí a gente tem esse tabu meio histórico de atores asiáticos não chegam nas categorias de atuação, né, apesar de ter chegado, ano passado quebrou-se isso com o Steven e o ator e a Yu-Jun-Yun pelo Minari, né, então assim, rolou essas duas, rolou essas duas, acontece, mas assim, ainda é um tabu histórico, né, a gente vê que filme internacional tem um pouco dificuldade, apesar que a gente pode comentar daqui a pouco mais sobre isso, né. Mas aí, então assim, eu acho que a lista chega como esperado, e eu concordo um pouco com ela, é difícil saber o que vai acontecer, porque até agora a gente tem três pessoas com o maior favoritismo, né, Cumberbatch pelo Ataque dos Cães, porque é o filme favorito, é uma atuação diferente do cara, né, o Andrew Garfield pelo Tic-Tic-Bum, que mesmo o filme sendo divisivo, é um cara que meio que virou uma homenobidade, e ainda vem na esteira do maior sucesso dos últimos tempos da pandemia nos Estados Unidos, né, que é o Homem-Aranha, e aí entreguei um spoiler, peço desculpa, mas se você não, não soube até agora, a gente já fez um aqui, podcast com spoiler, não tem problema, vai lá. E também não falei qual filme, né, então tudo bem, vamos embora. E o Will Smith, né, que já é aquela narrativa velha, mal fadada e cansativa do chegou a hora de premiar o cara, e King Richard é aquele filme que joga pra plateia, todo mundo fica animado, filme de esporte. É o filme da temporada, né. É o filme da temporada, apesar da adaptação e da premissa de acompanhar o pai da Vênus, da Cine Winnes, que é uma figura polêmica por si só, né. Então, assim, pode ser qualquer um dos trailers, também eu não duvido muito do que o Elio falou, de que talvez o Denzel cresça também, possa ganhar o terceiro Oscar, né, porque é o Denzel Washington, cara, é uma figura meio mitológica, já no imaginário americano, e ainda, né, teve gente já teorizando que talvez o Denzel chega também muito pelo embalo ali da morte do Poitier, né, que é, pega um pouco pelo Poitier, e o Denzel ganhou no ano que o Poitier ganhou o Oscar no horário dele, né, ele já tinha ganhado o Oscar pelo Lilies of the Field, e aí tem toda essa ligação, enfim, né, aqueles papos de fumaça que a gente sente um pouco de preconceito na fala, né, mas tudo bem, vamos deixar isso quieto. Então, assim, é a categoria com menos surpresas, mas é, ao mesmo tempo, a categoria mais interessante também em termos de quem pode ganhar, né, então é outra categoria que vamos ver evoluir com o tempo, e é isso que o Elio falou, só dois atores estão em melhor filme, né, então pouca coisa vai influenciar daí, pode ser que pode ir pra qualquer lado, literalmente, eu só não acho que é o Javier Bardem, porque já comecei a ver as críticas de que o filme é de novo essa coisa do estereótipo latino, né, um ator europeu fazendo um papel de latino, e aí fica aquele mal-estar em torno, e apresentando-se, Carlos é um filme muito ruim também, né, então ajuda um pouco nesse departamento aí a rejeição, mas é, foi adequado, eu acho que foi bastante esperado, a lista eu acho que foi a categoria mais, tá bom, é isso aí mesmo, não ia ter muita novidade. E, Hélio, pra você, assim, você falou já do Denzel Washington, e aí eu queria saber de você dessas narrativas que o Pedro coloca, do Andrew Garfield, do Will Smith, Benedict Cumberbatch, vamos tirar aqui pra gente não ter raiva o Javier Bardem, queria saber de você qual é a que tem mais, assim, você acha que a narrativa que pega mais, aquela que vai conquistar o cara que vai votar lá no Oscar, que você fala, eu acho que isso aqui, hum, eu acho que vai acabar levando. Você falou do Denzel, mas eu queria dos outros três, por favor. É, o caso do Benedict é, eu acho que se não tivesse o rapaz lá que ganhou fazendo teoria de tudo, ele teria sido o vencedor daquele ano, né, eu acho que teve um período naquela premiação ali, quando começaram a dar os prêmios, que ele poderia ser um vencedor, né, aí a coisa foi destacando o Teoria de Tudo lá. Eu esqueço o nome dele, sempre você falou aí, eu já esqueci. É de Redman. É de Redman. Então, então eu acho que não afeta de maneira alguma, eu não acredito que haja alguma antipatia por ele, eu acho que o fato de ser britânico ajuda, né, e é um cowboy britânico, já é um desafio maior, né, pro cara. E no filme mais indicado, com probabilidade de ganhar uma boa parte dos prêmios, né, então ele tem essa vantagem, acho que não fere, né, as chances dele, e o Will Smith eu acho que pecou na corrida aí, até chegar ao Oscar, de não ter vencido, né, prêmios importantes, né, se a gente não considerar o Globo de Ouro importante, né, o Will Smith, ele acabou não vingando, pelo menos entre a crítica, e eu acho importante que o Drive My Car acabou dando um pouco de respaldo, a gente não sabe o quanto, mais as premiações dos círculos de críticos, né, porque dá uma impressão de que ainda tem uma influência, se o Drive My Car não tivesse chegado lá, a gente não poderia dizer, chegou, a gente não pode dizer que é por conta dos prêmios da crítica, mas se não chegasse, a gente poderia dizer que a crítica, os prêmios da crítica não influenciam em nada, né, mas o filme chegou, chegou bem, né, e o Will Smith, não apareceu nesses prêmios, eu acho que diminuiu um pouco, assim, o ânimo, e eu acredito que como premiaram o Anthony Hopkins, baseado muito no que eles consideravam, assim, a qualidade do trabalho, do material, material farto para vencer um prêmio, eu já não sei se o Will Smith cabe nisso, nessa narrativa de que é o astro que chegou lá e tal, porque eu acho que nem todo mundo gosta da figura do personagem que ele faz e nem gosta do filme, embora o filme, e aí essa, eu vou puxar o Javier Bardem porque o Javier Bardem veio no filme, veio por acaso, você acha que o apresentando o Ricardo ia chegar no melhor filme, não chegou, o King Richard chegou em montagem, eu achei assim, o roteiro original, eu não posso, eu não vi o filme, então não posso comentar, mas eu acho que a indicação de montagem, eu acho que foi meio inesperada, se você tira o Belfast para colocar o King Richard, então significa que o filme tem algum apoio aí. Existe uma, eu acho que o que levou o King Richard para a montagem é por causa das cenas de tênis, e aí ele entra um pouco dessa característica performática dos prêmios técnicos, é difícil editar tênis no cinema, então os caras fizeram isso bem e logo vamos indicar, a mesma coisa do Tick Tick Boom em montagem, esse é também outro WTF da lista. É, o Tick Tick Boom também entrou, e aí o Andrew Garfield, mas aí nenhum dos, aí o Andrew Garfield, o Tick Tick Boom e o Ricardo não chegaram em melhor filme, quando o Tick Tick Boom apareceu em montagem, eu falei, olha lá, já está confirmando aí o melhor filme, aí veio o Andrew Garfield e o filme não aconteceu. Não apareceu. E a montagem também, eu posso falar do não olhe para cima, acho que corresponde a mesma coisa, você vê a montagem, quando a montagem é uma coisa muito explícita. É puro isso. E como eu sou fã do Adam McKay, então não tenho problema nenhum com essa indicação. Olha, na crítica brasileira, talvez você seja um dos raros. Então, deixa eu só entender aqui. Então, Pedro, se hoje acabar, tipo, a indicação foi hoje, o prêmio amanhã, quem que você acha que leva? O Cumberbatch? É isso pra você? Nesse momento. Cara, eu diria que é o Cumberbatch, assim, mas é isso, tá difícil, tá bem acirrada a briga no momento, assim, e é o que torna tão legal essa edição, vários páreos meio não tão definidos assim, mas eu hoje acho que seria o Cumberbatch com o Garfield muito próximo, apesar do Will Smith ter toda essa... eu ia falar que o Garfield e o Bardem seriam os únicos sem chances aí. Cara, eu não sei, porque é isso, agora o Tick-Tick-Boo enfraqueceu de vez, ele virou esse tempinho isolado, mas ao mesmo tempo, cara, se é pra dar agora o prêmio, eu imagino que tem muito votante disposto a estar o Andrew Garfield ali e colocar, porque é o cara que se dedica, o artista sofrido, é o Jonathan Larson, o Lima no Miranda, tudo, e aí tudo vai embarcando ali pro Andrew Garfield. Eu não... Enfim, eu acredito que hoje seria o Benedict Cumberbatch e com o tempo eu acho que o Washington pode alavancar aí, sendo possível. Seria um páreo bom, Seria um bom páreo, apesar de eu não ser muito fã do Macbeth, eu ficaria assim, pelo menos são os dois melhores atores dessa lista pra mim, assim, tranquilamente, pelo menos. Mas eu acho que pode dar o Will Smith pela história, aquela história lá que você falou, da narrativa, de ser um astro super popular, a academia tá em busca de audiência, então o premiar o Will Smith seria... E assim, eu acho que uma outra narrativa que cola ali no Denzel Washington não é só o fato de que tá ali o homem negro mais indicado, oito e três, três Oscars de atuação seria uma coisa pra poucos também, mas estamos falando de um ator negro interpretando um personagem shakespeariano que não é negro, né? Isso... Essa é uma narrativa que pode colar também, né? São poucos, acho que o Lawrence Olivier que venceu interpretando Shakespeare, mas algum ou outro aí cabe pesquisa depois, né? São poucos, eu acho que é uma honraria também, né? você ganhar o Oscar interpretando Shakespeare, que pode colar, isso tudo depende da forma como isso vai ser vendido e repassado aí. A gente vai fazer o seguinte, eu vou... A melhor atriz é que eu vou fazer um suspense, né? Porque a categoria que tá mais movendo aqui as pessoas é a gente chorando de um lado, é a gente alegre do outro, então vou deixar pra gente falar no final, né? Pra gerar aquele suspense. então eu vou partir agora pra atriz, atriz coadjuvante, ator coadjuvante também, começando com Hélio. Hélio, eu queria que você falasse assim, a gente esperava a Ruth Neger de Identidade e a Katrina Balfe de Belfast, entraram a Jess Buckley de A Filha Perdida e a Judy Dent de Belfast. Te surpreendeu como é que você analisa a situação dentro do Belfast mesmo? Quem que você preferia das duas atrizes e até a Jess Buckley, eu acho que era uma queridinha do público, uma queridinha da crítica, era a tua queridinha também ou você não dá muito pra ela, você não se importa muito com a indicação dela? Não, então, eu fiz um roteirozinho no Twitter, né? Colocando as possibilidades do que seria choque, o que seria possível, né? E a Jess Buckley tá lá como possibilidade que eu coloquei, só que a Catriona Balfe eu coloquei com uma certeza, né? Quebrei a cara. Mas... Acho que todos quebraram. Mas foi uma surpresa, né? Vai, convenhamos. Tiraram os pais e colocaram os avós, isso eu não esperava nem a pau dos votantes. É, o pai eu acho que não tava... Não tava... Todo mundo puderir enxergar essa academia, né? Eu gosto do avô e odeio o pai, né? Pelo amor de Deus. Mas, assim, a Catriona Balfe eu quebrei a cara, né? E a Jess Buckley eu coloquei como uma possibilidade por conta da indicação dela no BAFTA, né? E que a Filha Perdida seria um filme, um possível candidato a melhor filme e aí dependeria da adesão da academia ao filme. Embora a Buckley, ela passou por uma situação parecida, né? Alguns anos atrás, quando ela foi indicada também, ela apareceu em algumas premiações por aquele filme As Loucuras de Rose, né? E aí muita gente começou a falar, olha, ela vai aparecer e tal e ela não foi indicada. Então, é... Eu imaginei que ela estaria ali no limbo ou vão finalmente reconhecê-la ou vão ignorar de novo. Mas a Jude Dente realmente foi... Eu não esperava... Embora algumas pessoas falassem eu vi o filme agora, eu não deveria ter visto agora porque eu chego cheio de preconceitos, né? Mas eu vi o filme e imaginava assim, não, só vai... Só vai o avô e vai a mãe. A Jude Dente não tem... Não tem nenhum momento que eu vi ali que fosse incrível e tal. E ela foi, como o Pedro falou, né? É a oitava indicação. A primeira veio com 63 anos de idade, né? Isso não é pra qualquer um. Todas as outras pessoas que têm oito indicações ou mais receberam suas primeiras indicações, jovem ainda, né? A Jude Dente chegou com... Foi com o Mrs. Brown, né? Sua Majestade Mrs. Brown no ano de Titanic que ela foi indicada pela primeira vez. ganhou, né? E no ano seguinte ela ganhou com quatro minutos de cena, né? Mas quatro minutos menores que esse de Belfast. Pois é, né? Concordo. Mas, enfim. Ela é realmente adorada pelas pessoas, né? Já olhei no IMDB, ela já está com um filme novo aí engatilhado do Richard Day que deu indicações pra ela pelo Notas do Escândalo e o outro filme que eu esqueci. Acho que foi o Iris. O Iris, né? O mesmo diretor de Iris e Notas do Escândalo. Está vindo aí com um filme novo pra esse ano. Então, ela pode bater outro recorde. Ela não é atriz mais velha a ser indicada por questões, se eu não me engano, de meses ou dias com a Gloria Stewart do Titanic. Mas... Mas o que vem ela bate, então. É. Ano que vem, provavelmente. É o Mary's Trip dos 20 aí, tá? Todos estão lá. Ela é mais tudo britânica. Mas, assim, eu acho surpreendente pelo fato de ter visto o filme. Se eu não tivesse visto o filme, eu colocaria ela ali como uma possibilidade caso o Belfast conseguisse duas indicações pra cada, né? Se o filme fosse muito adorado, duas indicações pra Trisco Adjuvante e duas pra Torco Adjuvante. Mas depois que eu vi o filme, eu perdi qualquer esperança de que ela fosse indicada. Eu não achei. Até porque, tinha a Ruth Negra, como você disse, né? Na Identidade e tinha mais alguém. E eu não tô lembrando. Era a... A Kate Blanchett, né? A Kate Blanchett, né? Ah, tinha a Kate Blanchett e tinha a Marilyn Matlin também, né? Que eu achei que isso seria uma possibilidade de um resgate aí da atriz que há muito tempo atrás venceu, né? Nos anos 80. Primeira atriz surda levar um Oscar, né? Tem toda essa mítica. Eu também achei muito. Eu achei, inclusive, que... Eu até ia deixar isso para em atriz, mas que Kodo ia levar mais atuações... Mais indicações e atuação, né? Porque a gente ficou só com o Troy Kutsuri em ator coadjuvante e tanto a Marley quanto a Emily ficaram para fora ali. A Emily eu acho que foi uma questão realmente de excesso ali e a Marley porque aparentemente as pessoas gostam muito da Jus de Dente e da Jessie Buckley, a filha perdida, realmente estava com esse peso maior aí pelo carinho da galera pelo filme, né? Pedro, então já para aproveitar, Ariana DeBose é a favorita mesmo ou é uma questão de momento? Ela tem jogo para ser jogada? Então, né? A gente está... Existe uma surpresa, né? Eu acho que... Primeiro que a Rita Morina está ausente, né? Claro, era uma outra atuação que podia acontecer, né? Exatamente. Mas eu acho que a Ariana DeBose nasce como favorita desse prêmio no momento, assim. Ela está levando tudo que tem sido indicada, mas também eu acho que existe... Existe essa categoria que fica um pouco meio louca agora, né? Porque caiu a Katrina Baalf pelo Belfast que era a favorita então, né? Então, assim, vamos ver para crer, mas eu realmente acho que a DeBose chega como favorita e é muito interessante, né? Se ela levar é mais um papel que dobra uma vitória na história, né? Porque a personagem dela no West Side Story eu acho que só... Tinha sido o Coringa e mais alguns personagens lá no passado, né? Que tinham conseguido essa marca. O Corleone. Corleone. E também tinha mais um ator lá no passado que tinha ganhado um remake lá no começo da era do Oscar que também teve duas vitórias pelo editor de referência, né? Então, eu falo, o famoso é para crer, mas foi uma categoria interessante exatamente pela Jesse Buckley, assim, mesmo tendo sido ah, era o que podia acontecer mesmo, até então, todo mundo achava que era Olivia Colman e só, né? Pura filha perdida, né? De repente, ela conseguiu chegar e assim, eu fico triste pois, para mim, eu nem acho que a Jesse Buckley seja a parte mais interessante do elenco ali. Eu acho que a Dakota Johnson tem uma atuação muito mais encorpada no filme, mas assim, não chama tanta atenção quanto a Jesse Buckley, né? Que está ali entregando fala, entregando sofrimento para eles o tempo todo, né? Então, agora, a Angela Wayne Willis vai entender, né? King Richard tem esse efeito meio calor do coração aí que a Judd Dente também conseguiu a indicação, né? Bem, vamos então passar aqui para a Torco Adjuvante. Nós temos o Cairon Readings de Belfast, Troy Cotts, Sokoda, a dupla de Ataque dos Cães, Jesse Plemons, Cold Smith McPhee e o J.K. Simons de Apresentando os Ricardos. Apesar de eu achar que o papel é bem pequeno, eu fiquei muito feliz pelo Jesse Plemons. Acho que é um ator que é um dos melhores dessa nova geração e vem fazendo um monte de bons personagens, mas sempre muito pequenos e tal. E nesse filme... E aí, engraçado, a gente está falando de Cody Djuvante, a gente estava falando da Jesse Buckley e ano passado ele estava no filme do Charlie Kaufman, não foi isso? É, estou pensando em acabar com tudo, né? Que também pode ser uma rebarba, né? A gente pode pensar dessa forma, né? Jesse Buckley foi esnobada no ano passado pelo filme do Charlie Kaufman, mas aí esse ano os dois chegam, né? Mas por papéis diferentes, por filmes mais, talvez, em melhor destaque. Eu estou pensando em acabar com tudo, nem chegou perto do que tem prédio das minhas ações, né? Pois é, e eu fiquei, assim, muito feliz com o Jesse Plemons. Mas aí, Hélio, a minha pergunta para você é a seguinte, a gente já teve casos recentes de dupla indicação de atores do mesmo filme em ator coadjuvante. Aí eu queria saber de ti o seguinte, você acha que o Colesmith McPhee e o Jesse Plemons vão repetir uma dobradinha à lá três anúncios para um crime em que o Sam Rockwell e o Woody Harrison foram indicados e o Sam Rockwell venceu? Ou vai ser uma coisa mais irlandesa em que o Joe Pett e o Alpatino disputaram mas perderam para o Brad Pitt? Você acha que um deles ganha ou os dois perdem? Eu acho que como o favoritismo do Colesmith, o Colesmith McPhee na verdade era uma das poucas certezas de indicação e um dos poucos candidatos que previamente a gente poderia falar assim, ele já está com a mão no Oscar, né? Porque ele ganhou alguns prêmios importantes e estava se imaginando e ele é ao contrário do Jesse Plemons ele tem muito participação muito maior, né? E eu diria que é embora as situações sejam diferentes porque o Jesse Plemons é coadjuvante realmente a indicação me lembra muito do ano passado na verdade, né? O Caluio e o Lakif por Judas Messias Negro, né? Sendo que era o Caluio e o Fabrício Faro, né? Isso, o Caluio era o Fabrício terroridente, né? Claro, mas mas tinha e o Lakif também era protagonista na verdade, né? Ninguém entende na verdade como essa indicação ele conseguiu porque o próprio filme estava vendendo ele como protagonista, né? E embora ele fosse protagonista a indicação dele foi surpreendente até mais que a do Jesse Plemons mas o Jesse Plemons ainda assim não era garantia não era certeza, né? então eu acho que essa indicação dele não vai alterar o favoritismo do Paul de McPhee eu acho que o J.K. Simmons não tem muitas chances também justamente porque chegou quando não se esperava mas fica aquela coisa do Belfast da forma como o Belfast será será que a Rinds é um veterano que nunca nunca participou dessa festa do Oscar, né? Aí entra a questão das narrativas quais que vão rolar embora eu não ache que o Belfast eu acho que é o filme que tem a perder com o tempo, né? Não seguro nada com o tempo é muito interessante e já está é engraçado, né? Ele já chegou em melhor filme meio derrotado assim aquele vice-líder que está tipo caindo para a quarta quinta posição assim no bolo da galera Eu vou do Paraguai eu isso no futebol É, então eu acho que tem o do Kolda, né? que eu não sei porque eu não vi o filme e aí eu não sei até que ponto porque também tem cara de um desses prêmios desses prêmios surpresa sabe? De atuação de vez em quando acontece uma surpresa assim que não se espera eu acho mais fácil nessa categoria do que na de atriz coadjuvante mas o Kolda você viu, Elio? rapidinho tem que ver esse aí é melhor do que o Chiqui Chiquibum esse vale a pena o Kotsuro ele tem ele tem a favor que ele tem um momento emocional muito forte a cena da conversa com a filha na caminhonete que eu acho que é 100% nasce como Oscar tape aquilo vão passar no Oscar e tudo mas eu acho mas eu concordo com vocês nesse sentido de cara se tem um prêmio que o Kolda pode levar nesse Oscar é atua coadjuvante eu acho que roteiro adaptado é uma batalha perdida eu imagino que vai pro ataque dos cães ou tem brigas muito mais pesadas ali, tem cães muito maiores nessa corrida mas aqui a gente fica na dúvida o Kold Smith McPhee garoto jovem não é exatamente um veterano e geralmente quem tem ganhado a categoria de atuação nos últimos anos é sempre o ator veterano e o garoto tem 25 anos é um ano mais novo que eu inclusive então assim ele chega meio com esse problema de cara o Oscar ultimamente tem dado para atores mais veteranos sempre aquela coisa de sempre compensar pelo tempo e aí ganha o Kiaran Hinds ele tem essa essa aura super de putz o ator veterano que é uma aura que o J.K. Simmons teve quando ganhou pro Rip Lash é bom lembrar o J.K. Simmons nunca tinha levado um Oscar antes do Rip Lash e era aquilo era a putuação do cara que tá lá sabe é a bucha de canhão de um monte de filme sempre tem o aumento dele nos holofotes e agora a gente vai dar esse prêmio sabe uma narrativa que eu acho lembra lembra muito também o James Colburn ganhou o ator coadjuvante dessa forma o Chris Cooper também ganhou meio que me lembra muito essas possibilidades exato é o que eu chamo de efeito Lee Marvin apesar do Lee Marvin ter ganhado por ator esqueci o nome do Far West com a Jane Fonda mas era isso Lee Marvin era sempre o bucha de canhão dos Far West de repente ele faz um filme que ele faz um personagem um pouco mais complexo ou dois naquele caso e leva o prêmio sem grandes questionamentos aqui eu acho que favorece o que era é um duelo novo contra o velho de certa forma e com o Troy Kutsuro ali de possibilidade ou seja nenhum ator nunca ganhou um ator que tem questões um ator surdo nunca levou um Oscar de atuação então o cara pode levar de repente em cima e lembra um pouco as questões do ano passado com o Som do Silêncio que os atores eram atores sem problemas de audição e aí o Paul Race foi indicado e o Riz Ahmed foi indicado e não levaram nada o mais novinho que ganhou recentemente o Oscar mais novinho jogue entre aspas aí foi o Jared Leto quando ele ganhou é verdade e o Jared Leto é o nome mais é o nome ausente aqui e o que é o que deixa mais engraçado a indicação do J.K. Simmons que é o J.K. Simmons foi indicado por um filme que virou meio um entulho de Hollywood mas é algo que todo mundo está preferindo que seja indicado ao Kazaguchi porque ninguém estava querendo que o Leto fosse indicado por esse filme e o Leto não conseguiu o Leto não conseguiu essa novidade que seria ser indicado pelo mesmo papel tanto para o Frambuesa de Ouro quanto para o Oscar quase chegou lá quase a Glenn Cose conseguiu no passado pelo Era Uma Vez Um Sonho eu tive esse momento de lembrar desse momento mas é isso nenhum ator não conseguiu isso graças a Deus não rolou graças Enfim mas o Frambuesa também não é algo que eu valorizo não Frambuesa não dá para valorizar a gente faz piada com o Frambuesa só para tirar sarro do Oscar mas não dá para valorizar o Frambuesa não Vamos para roteiro então agora roteiro original que vai ter o embate o Belfast tentando ali se manter vivo no Oscar está forte pelo menos aparentemente na corrida do Oscar mas é aqui a sua grande chance de vitória e tem do outro lado o Paul Thomas Anderson e aquele clima de que está na hora tem que premiá-lo já passou faz muito tempo aliás faz bastante tempo queria saber então Hélio depois o Pedro queria saber o que você acha vai ser Paul Thomas Anderson vai ser Kenneth Branham como é que está para você essa disputa tirando um ranço natural do Kenneth Branham ganhar isso que é o mais óbvio justamente pelo fato de que é o Branham no filme mais importante que tinha chances reais de ser o melhor filme então espera-se que seja ele o vencedor embora eu acho que aí pode haver sim uma surpresa o problema é que o Paul Thomas Anderson o filme foi abaixo do que se esperava enquanto o anterior o trama fantasma foi bem acima do que se esperava e talvez por isso havia uma expectativa de que esse também acabasse correspondendo ao número de indicações o filme conseguiu algo que é super raro que é essas três indicações filme, direção e roteiro eu estava fazendo minhas pesquisazinhas aqui descobri que a última vez que isso aconteceu foi nos anos 50 que um filme com essas três indicações apenas e antes disso só nos anos 30 filme, direção e roteiro rapidinho a gente está gravando na terça-feira que saíram as indicações você fez essa pesquisa hoje como é que funciona a metodologia da pesquisa por favor cara não aí você não aí é é loucura eu abro bloco de notas que eu tenho das curiosidades passadas eu abro Wikipedia nas categorias todas enquanto a gente estava conversando aqui eu estava contando os diretores indicados estrangeiros nos anos 60 e 70 ao mesmo tempo que eu falava que eu tenho várias abas e aí tá claro tem sites que postam algumas trivias né aí às vezes não só pego de lá como eu eu invento algumas assim meio bizarras sabe e à medida que a gente vai conversando sobre eu vou lembrando de coisa deixa eu pesquisar isso aqui então assim filme eu não achei aqui direção e roteiro e filme que foi algo que já estava na minha cabeça mas não foi nem por esse filme acho que as pessoas esperavam que o Paul Thomas Anderson entrasse ali em direção ou em montagem uma das atuações pelo menos ou duas o Bradley Cooper também foi lembrado lá no sindicato e aí essa essa performance abaixo do esperado pra um filme que muita gente tava elogiando e tal mas se tivesse mais indicações eu acreditaria que ele seria o o filme a bater o Belfast na categoria de roteiro original como não teve tanta eu fico pensando se o pior pessoa do mundo não pode dar essa reviravolta porque eu sei que é um filme muito adorado inclusive o Paul Thomas Anderson disse que é o filme favorito dele do ano quero ver se ele vai o cara fala que é bom e vamos premiar o filme que ele gostou ele vai perder o Oscar é igual o Tarantino perdendo porque ele era a pessoa que falava desse diretor coreano com os filmes estranhos que levou para os Estados Unidos e acabou tendo que ver perder dois Oscars direção e roteiro para o próprio mas seria interessante o Paul Thomas Anderson ver o Oscar caindo nas mãos do norueguês que ele é fã e eu acho que tem muito eu acho muito possível isso sabe o Kenneth Branagh é o favorito porque é o filme de algum momento de favoritismo que teve então é inevitável imaginá-lo mas eu só acredito na hora mesmo que lançar a não ser que algo aconteça daqui a um mês e meio de para pender para um dos lados eu acho que até a narrativa o Paul Thomas Anderson não já está há muito tempo aí às vezes as pessoas pensam assim será que vai chegar o dia dele porque os filmes dele nem sempre são Oscar friendly acho que a maior chance que ele tinha era o Sangue Negro mas caiu na infelicidade de ser no mesmo ano do filme dos Irmãos Coen ali foi um tem tanto ano que tem tanta porcaria aquele ano tinha dois aí aquele ano tinha esses dois aí que eu acho que acho que foi a maior chance dele né e depois nunca se sabe embora haja claro uma preferência em lembrar dele na categoria de roteiro né então mas é isso eu eu acho eu votaria nele eu apostaria nele se o filme tivesse tido mais indicações mas então você acha você vota no no ponto com a zonas mas acho que o Belfast leva não eu acho que o Belfast leva mas acredito que o Worst Person in the World pode poderia pegar pode ser a surpresa beleza Pedro eu não deixaria de lado não olhe pra cima né eu fico nessa questão eu acho que o fenômeno que foi não olhe pra cima o Elio não é fã então é então eu não deixaria de lado porque assim a gente tá falando não, eu sou fã então não, mas a gente tá falando de não olhe pra cima de não olhe pra cima como filme mais visto no mar mas em outras categorias o filme chegou em cinco categorias foi isso foi filme montagem roteiro quatro não quatro trilha sonora foram quatro indicações e perder a marcação né que eu achei que perder a canção pra pra porcaria do Van Morrison anti-vax isso dói demais do coração assim um pouco mas tudo bem de novo Belfast com oito indicações né é assim canção podia ter sido um ano muito incrível acabou sendo mais do mesmo assim né um terço ali foi mais ou menos mais do mesmo mas o não olhe pra cima é isso eu acho que a grande chance do McCade levar esse Oscar de novo seria com aqui no roteiro original assim porque é um filme que foi um puta sucesso é um filme nos Estados Unidos foi um hit as pessoas adoraram em massa o filme assim então e eu acho que tem o famoso núcleo duro das pessoas que gostam muito do filme né então eu imagino que até pode dar uma força mas é uma categoria que eu acho que a única pessoa o único nome que tá realmente morto aí é o King Richard que é de novo né é meio é meio aquela coisa do projeto se esforçou é grande tempo em desenvolvimento conseguiram fazer acontecer um filme que é uma tema longa trajetória condensou um monte de eventos uma narrativa de 2 horas e 20 né tem toda essa narrativa mas eu concordo com o Hélio fora isso do não olhe pra cima né e o fato de que o McCade já tem um Oscar de roteiro pelo grande aposta né que é um era outro projeto complicadíssimo que fazia todo o sentido levar roteiro a briga eu acho que o Belfast tem uma larga vantagem agora é ver se o Brennan consegue manter isso e é bom lembrar que o Brennan estreou essa semana o Morte no Lilo né que eu gosto de lembrar que pode ser um fator às vezes um filme desse se a galera ver e falar putz o cara não é tão bom assim né se tem esse filme aqui que não é tão legal quanto o filme que a gente tá amando aqui né pode dar aquela aquela balanceada né e tem esses fatores externos que sempre acontecem né então mas olha você pode também pensar que ele trabalhou ao lado de um canibal e de uma antivacina então isso pode fazer o pessoal ficar com medo um jogador né também né que também é uma dificuldade de trabalhar né aparentemente viu então vai entender né é isso é o legal do Oscar agora que tem um mês e vinte um mês e vinte né é legal e horrível né porque vem os sindicatos e começa a tornar aquela modorrência né mas até lá pode dar eu acho que é uma categoria que tem um favorito mas que pode cair pra Licorice Pizza ou o próprio Trier né como o próprio L disse bem eu vou falar a gente já tocou algumas vezes aqui em roteiro adaptado só vou passar aqui rapidamente se vocês quiserem falar alguma coisa achar assim achar que por exemplo a Jenny Campion não é a favorita vocês podem falar que Caio peraí eu acho que não ela não é a favorita mas os indicados são Colda, Drive My Car Duna, Filha Perdida e Ataque dos Cães alguma possibilidade da Jenny Campion não levar esse Oscar ou isso é só um devaneio da nossa parte talvez Drive My Car categoria outra categoria que pode levar né eu não acho que o Ataque dos Cães ganha não não acho a favorita não opa então fique à vontade eu não acho é porque eu não acho que a Jenny Campion vai levar três Oscars pra casa não sabe ela tá como produtora também de melhor filme né a Jenny Campion já tem ela tem um Oscar né ela tem um Oscar justamente pelo piano ou pelo roteiro né do piano que foi um roteiro original né não foi nem adaptado mas eu não sei se ela vai converter eu acho que como é um ano muito dividido né eu acredito que vão espalhar um pouco do amor e eu só não apostaria totalmente no Drive My Car porque inclusive não só um filme que foi amado né mas baseado num autor que é muito querido também que é o Murakami né e eu acho que isso já era suficiente por outro lado existe ali a Filha Perdida porque a Maggie Gallagher que é outra autora famosa e a Maggie Gallagher ela ela não foi lembrada embora algumas pessoas gostassem de falar ela deve ganhar o sindicato dos diretores como diretora estreante né possível que seja ela e é uma atriz muito bem relacionada no meio muito querida né e ela tá ali com papel de direção e roteiro eu acredito que ela vai ganhar muito voto por conta disso eu não acho que Ataque dos Cães seja grande favorito assim como você falou não Caio eu acho que tem espaço aí pra tem espaço aí pra esses dois qualquer outro eu fico o Duna eu acho palhaçada né se ganha é rinha de livro famoso né tipo Helena Ferranti Murakami Frank Herbert virou virou uma palhaçada mesmo esse negócio não e rápido só tem uma coisa que o nome Adelando tava falando fazendo essa comparação no início ele ganhou ele perdeu a categoria de roteiro pro meu pai né o filme do seu pai tá de parabéns em ganhar o Oscar dessa forma desculpa não pude resistir eu quis fazer essa piada Pedro quando você falou meu pai sabe mas eu me contive né aí vocês pediram demais de mim enfatizou tanto meu pai desculpa então eu acho tem histórico nessa categoria de roteiro adaptado eu lembrei você lembrou desse caso eu lembrei de alguns casos clássicos né acho que o paciente inglês foi o o caso mais assim o filme tava ganhando tudo nove Oscars e perdeu o Oscar de roteiro adaptado pro na corda bamba o Billy Bob Thornton né venceu que foi assim um esse Oscar caiu na corda bamba você tá dizendo então é isso é e o o Up in the Air também era o favorito né pra ganhar o melhor roteiro adaptado deu preciosa também foi um nossa eu acho que sempre é é que roteiro né roteiro às vezes fica parecendo a compensação patéticos né tipo de você vai com uma coisa completamente absurda de repente né como o próprio Boimar Rapes Old levando montagem alguns anos ali de forma meio cômica né então é verdade tem esses casos é eu acho que eu acho que muitas vezes serve como um prêmio de compensação pra um outro filme que poderia ter vencido em outros aí cabe o Amaguchi e cabe a a filha perdida mesmo né não não pelo filme mas pela atriz que virou é diretora roteirista né eu acho que é algo que pesa a favor dela não faz sentido é foi total sentido e eu eu comecei a mudar minha opinião acho também até de que Kolda pode ser uma possibilidade já que é a única talvez a única vitória que ele possa ter também enfim tem algumas possibilidades sim vamos então fazer o seguinte Pedro tem alguma categoria técnica ou documentário filme de animação curta que te chamou atenção alguma coisa nessa indicação nessa terça-feira a gente tem algumas categorias não vou fazer tudo porque senão a gente vai matar o ouvinte de tanto tempo falando de Oscar né assim tem um ponto que tem o limite mas eu passando rapidinho eu acho que filme internacional foi uma foi uma alguma reviravolta ali a gente tava falando de roteiro agora é interessante perceber que um herói do Farhad não entrou em nada o que foi assim espetacular pra mim mas assim meio impressionante porque Farhad tem toda essa reputação ele ganhou o Oscar de filme internacional dois anos pelo apartamento por pura reação ao que o Trump tava fazendo com os imigrantes dos Estados Unidos né tinha tem todo esse lance né então é um nome pesado historicamente sempre muito querido e ele caiu pra é permitir que o Flea ganhasse a tripla indicação né que é inédita na história né o Flea é o primeiro filme a ganhar indicações de animação documentário e filme internacional né é um filme que consegue fechar essa trinca é o e o Lunana né o do Butão a felicidade das pequenas coisas né que é um filme do Butão que eu acho que tá estreando na competição o Elio deve ter essa informação melhor que eu é que assim era uma chegada meio esperada assim mas foi uma foi um ano cheio de filmes que podiam ter entrado né a gente tinha nos nos piores cenários tinha o Lambie ali também que é da Islândia que é um filme que tava ganhando um certo bust tinha o Compartment No. 6 da da Finlândia que foi muito querido pela galera né e aí né outros filmes que foram chutados da lista da shortlist né como o Titã e o Madras Paralelas que também tinham segmentos ali então assim o Sorrentino acabou que ficou lá porque é o Sorrentino um nome veterano eu acho que ele brigou com o Farhad por isso e aí também né eu queria apontar o documentário de longa-metragem né que o documentário de longa-metragem surpreendeu muito a gente né eu acho que o Flew Summer of Soul eram os nomes que todo mundo tava esperando mas é coisas como o Velvet Underground o Todd Haynes o The Rescue o The Rescue que tava todo mundo achando que ia chegar que é o documentário do Disney Plus sobre o resgate das crianças que estavam presas na caverna não chegou aparentemente ninguém todo o Elio tá falando aí várias vezes que as pessoas viram muitos filmes votantes mas eu acho que eles não quiseram ver esse filme em específico porque foi foi realmente uma garantia que não entrou e até o documentário da Billie Eilish né que ela é a favorita pra canção original tá chegando ali então talvez foi interessante como chegou até um documentário indiano em documentário de longa-metragem né esses sinais dos bracinhos da academia internacional povoando essa essa academia nova né e por fim né a tristeza de não ver o Anette em canção original né eu sou meio start pra de novo dizendo né pra entrada a Anne Warren pelo For Long Days né que é o filme da Mila Kunis com a Glenn Close de novo a Glenn Close entrando nesse prêmio décima terceira indicação décima terceira indicação existe um sadismo de indicar ela não dá prêmio eu acho que ela tá obcecada por isso e os caras ficam tirando o sarro dela não é possível essa turma do campeonato esse filme entrar foi meio inexplicável e também o filme do a música do Van Morrison né do Belfast uma coisa meio que ficou meio perdida e aí sai também o Don't Look Up da Just Look Up da Helena Grande né podia ter sido um ano de artistas pop né que seria perfeito pra apresentação porque aí vai ter Billie Eilish Beyoncé podia ter tido a Helena Grande agora vai ter a Van Morrison e a Diana Warren porque reasons né enfim e pra você alguma dessas categorias técnicas também pode ser documentário animação curtas o que você destaca? é eu destaco primeiro a total ausência do Matrix Resurrections sim em tudo eu achei assim triste mas enfim também não era muito esperado o Fuga eu acho um filme bom bem legal eu acho que mais pessoas teriam visto se soubessem né o filme passou aqui no Brasil gratuitamente não é tudo verdade né streaming pra todo o Brasil e num momento ainda que não era mais ali eu vi que tinha um filme especial ali que eu acho acho complicado pra ele ganhar animação ganhar estrangeiro mas é possível que ganhe documentário justamente por essa mudança mesmo do acho que o documentário foi uma das categorias que mais teve mudanças de seleção mesmo né essa como o Pedro falou até um documentário indiano eu acho que que acabou favorecendo um cinema assim mas que não seja aqueles documentários com formato bem burocrático bem quadrado como muitas vezes acontecia né não é a primeira vez que o filme estrangeiro é indicado a filme estrangeiro e documentário né o Honeyland esses dias aí dois anos atrás eu acho foi indicado acho que teve outro recente é então eu acho que o Fuga é um destaque bom porque o filme é bom pra 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 tá nessas três categorias não é sempre que a gente fala que um filme que foi muito indicado seja realmente bom né a a categoria de filme estrangeiro tá bem decente né que é a o Drive My Car o Worst Person eu acho que são dois filmaços né o Worst Person menos mas eu ainda assim gosto do filme e eu acho que de resto não tenho muito como eu já falei o Crônica Francesa eu achei uma decepção a academia não tem indicado em design de produção no mínimo né era o mínimo a se fazer e não vi ainda o Beco do Pesadelo coisa que eu pretendo pra logo mas eu acredito que tá bem ali colocado naquelas categorias técnicas né de fotografia e design de produção e se eu não me engano tá aí uma coisa a pesquisar né fotografia e design de produção foram exatamente os mesmos indicados eu não sei se já aconteceu isso antes de os mesmos já aconteceu design de produção e figurino mas design de produção e fotografia eu não não sei se se já rolou antes são exatamente os mesmos indicados mas é isso vai abrir mais uma aba pra já descobrir isso também aí você depois hoje eu não vou fazer mais isso não vou fazer no final de semana que eu já cansei de Oscar chega né tem limite o Anete além da canção eu acho que merecia alguma coisa desse tipo né um design de produção pô a marionete da Anete é incrível né não tem jeito pois é mas enfim não rolou mas já era esperado Barbie e Star Go to Vista Delmar também era perfeito pra pra design de produção figurino ia ser ótimo mas eu optar pelo Cruella né a Disney domina um pouco sempre aí nessa se é pra ser quiche né vai ser licenciado né tem que ser um rolê assim é então enfim mas nenhuma nenhuma outra nenhuma grande surpresa na verdade né acho que o meu feste em som foi uma surpresa talvez eu até coloquei como uma possibilidade mas eu acho que as pessoas não esperavam muito que ele chegasse em som e aquela coisa né não chegou em montagem não chegou em fotografia mas chegou em som sim e teve uma e vocês vocês esqueceram de um príncipe em nova york 2 né indicado e maquiagem penteada eles tem essa essa tradição né tipo sempre tem um filme assim meio não mas se se tem um se tem um homem que que vira idoso numa maquiagem eles indicam cara não tem você pode olhar lá toda toda pré-seleção fazer um remake daquilo não vai ter mais tá fazendo ele tá fazendo quando sair ele vai precisar de maquiagem né eu fico mais surpreso que o Kazaguchi pegou o lugar do beco do pesadelo em maquiagem e do que exatamente o Prince of York pegar o lugar do beco do pesadelo em maquiagem sabe porque é isso inclusive eu até tava comentando isso antes falei cara eu tô sentindo que o Prince of York 2 vai chegar alguma coisa nas categorias 3 eu só não sei o que é porque não tem espaço e nada eu esperava eu esperava o esquadrão suicida nessa nessa categoria já que o outro ganhou né é por que né por que não é uma categoria estranha sempre tem uma jossa ganhando essa porra é bizarro teve teve recente Malévola 2 também mas aí também o Duna é o favorito né o Duna deve ganhar boa parte dos eu não sei se ele vai fazer como o Mad Max ganhar tudo né mas talvez a maioria assim né é os olhos que me fez o Kazaguchi tem boas maquiagens o Kazaguchi dizem que a maquiagem pra fazer o Jair do Leto lá foi foi meio revolucionária dizem que isso pode acontecer e aí vem né Kazaguchi com o Oscar seria uma coisa meio maluca mas é isso o Duna tem muito mais força pela pela Extraordinário ali né pelo caráter fantástico então a gente chega agora pra categoria que eu acho que muitos ouvintes esperaram até este momento duas horas de podcast mas chegou dois caras falando de de puta falando de qualquer coisa menos a menos a Kristen Stewart batendo Lady Gaga né puta que bosta chegou o momento então vamos falar de melhor atriz em que tivemos como indicadas a Jessica Chastain Olivia Colman Penelope Cruz Nicole Kidman e fazendo aquele ditado valer né aquele acho que é pensamento sei lá os humilhados serão exaltados Kristen Stewart eu queria saber de você Pedro o que aconteceu tipo foi uma campanha de altos e baixos ela chega em Veneza vai recém-indicada vai ganhar o Oscar e tudo mais aí começam os prêmios da crítica até que ela consegue ter um bom destaque talvez não predominante que a gente imaginava mas tem lá seu destaque mas aí vem outros prêmios ela começa no chega o SEG ela não é indicada chega no BAFTA também todo mundo pensa acabou pra ela já era e agora ela volta como é que você analisa essa temporada de premiações da Kristen Stewart culminando agora finalmente na primeira indicação ela que já deveria ter sido indicada lá atrás por acima das nuvens pois é mas é engraçado que você está acima das nuvens porque agora entra numa argumentação que eu tenho em relação com Kristen Stewart que é eu boto na cota do braço internacional essa indicação da Kristen Stewart porque o resgate o resgate é porque é isso se dependesse dos sindicatos se dependesse do SEG se dependesse dos americanos a Kristen Stewart não estava aí eram 12 atrizes disputando o Oscar até ontem você acha que também dos britânicos assim porque eles também no BAFTA tem toda aquela questão do comitê você acha que também os britânicos não dariam essa indicação eu acho que talvez os britânicos mas é que os britânicos também não tenham tanta força para colocar ela sozinha entendeu mas aí você coloca o braço internacional por que Kristen Stewart ainda que ela tenha essa aura de ser do crepúsculo e sempre vai ter essa aura combatida lá nos Estados Unidos ela é isso fora dos Estados Unidos ela é muito bem elogiada principalmente na Europa ela é até hoje o único artista americano levar o César de atuação o Adam Drogel foi indicado tem sempre um ator sendo indicado americano sendo indicado ao César mas ela é a única que ganhou pelas similas nuvens inclusive então tem toda essa aura em torno da Kristen Stewart que assim ela é querida fora dos Estados Unidos nos Estados Unidos ela só se ferra basicamente porque ninguém leva ela a sério o suficiente e fica muito por essa talvez uma certa misoginia da indústria porque Crepúsculo foi um filme de bateria mas são filmes feitos voltados ao público feminino não ao público masculino predominantemente então tem toda essa questão então assim junta isso com o fato de que a Lady Gaga apesar de ser uma franca bonita ela era a favorita apenas pelo papinho que ela promogou ao longo dos últimos meses e tornou insuportável tudo isso com o fato de que a Kristen Stewart se manteve conversando nessas conversas constantemente a Neon não soube como colocar o filme nos Estados Unidos não soube como colocar nas conversas mas ela manteve aparecendo ela apareceu na Roundtable da Hollywood Reporter ela apareceu fazendo entrevista na Variety ela fez um monte dessas coisas de campanha que são naturais e o Spencer apesar de ter ficado bem atrás também é do Pablo Arraim que é um cara muito querido no mundo o Jack foi indicado todo esse lance o No foi indicado o melhor filme internacional tem todas essas pequenas relações que vão se construindo para construir a Kristen Stewart mas ela realmente é uma surpresa porque é isso até então assim como o J.K. Simmons ela não tinha sido indicada a nada ela tinha sido nem o Globo de Ouro que o Globo de Ouro tinha colocado ela em atriz então existe essa existiu essa turbulência mas no fim eu acho que pesou muito essa admiração e o fato dela nunca ter sido indicada a um Oscar então chegou a hora dela ser indicada mas aí pega esse ano que putz o que diabos vai acontecer agora porque a Lady Gaga era a favorita então e de repente ninguém agora o que a Nicole Kidman por apresentar os Ricardos pode dar qualquer coisa é muito louco e você Hélio como é que você observa essa temporada da Christian Stewart e você acha que Spencer que é um filme que divide tantas opiniões tem gente que adora mas tem outros que não acham tudo isso ela consegue superar essa divisão para talvez sonhar com uma vitória ou você acha isso improvável a indicação já está de bom tamanho para ela diante de todo esse cenário que a gente conversou ainda há pouco cara primeiro assim eu ia ver o Spencer hoje e não fui vou deixar para amanhã por conta de estar aqui com vocês no podcast muito obrigado achei fofo tinha marcado o Spencer para hoje vou ver pretendo ver amanhã espero ver amanhã sou fã dela tá gosto muito mas também também é um pouco não é de todo surpreendente porque você tinha pelo menos 10 11 atrizes disputando essa categoria e ela era uma delas agora ela saiu de grande favorita nas primeiras exibições do filme a possibilidade de nem ser indicada muito por conta de que também ela embora ela tivesse participado de algumas conversas e tal ela foi muito acho que ela passa uma ideia muito de blazer assim de não tá nem aí pra ser indicado ou não né que é o exato oposto da Lady Gaga né que tá fazendo ali né que faz de tudo tá ali o tempo todo né e baixou espíritos italianos nela enfim né de gente viva né baixou de gente viva inclusive mas e falando demais né sobre isso e a e a Christy Stewart não ficou ficou muito na dela e então isso fez com que de favorita ela passou a ser talvez uma possibilidade de ser indicada né o filme também acabou não agradando tanto tanto que é a única acho que é a única atuação das 10 e das das 20 né das 20 atuações que só tem uma indicação que é dela mesma né o Spencer porque a Jessica Chester conseguiu o filme dela foi foi pra maquiagem né a Penelope Cruz o filme foi pro trilha sonora então ela é a única indicação do Spencer e ela é a única das das 10 atuações principais que é a primeira vez né a novata né todos os os 5 atores é isso eu tava vendo agora aqui na Wikipedia não consegui achar ainda eu acho que em 81 82 a última vez que os 5 indicados a melhor ator são todos veteranos né sempre tem um novato e dessa vez não teve e na de atriz quase isso né se se tivesse indicado sei lá a Francie Macdor formar a própria Lady Gaga não teríamos nenhuma novata na categoria tem justamente a Kristen Stewart justamente num filme que só tem essa indicação né então é um feito o fato de ela ter chegado aí e aí é aquela coisa né ela não era favorita antes mas de repente agora quem não viu ainda vai ver o filme né e aí as coisas podem mudar e ela voltar ao favoritismo novamente talvez o difícil era conseguir a indicação conseguir a indicação beleza agora as pessoas vão assistir quem não viu ainda vai ver né e aí talvez a gente tenha ela como vencedora eu torço pra que no prêmio dos sindicatos a Lady Gaga seja a vencedora porque aí a coisa fica é porque assim a única pessoa que foi indicada a sindicato dos atores BAFTA e Globo de Ouro foi a Lady Gaga tá fora do ócio também o Critics também isso o Critics eu nem considero é só coloquei só pra uma estatística e assim o no BAFTA as cinco indicadas ao BAFTA de melhor atriz nenhuma foi indicada ao Oscar né então a gente já não vai ter esse referencial e se a Lady Gaga vencer o sindicato vai ser ótimo porque a gente não tem noção absolutamente nenhuma de quem vai vencer né e é interessante porque a Olivia Colman ela não ganhou o sindicato quando ela ganhou o Oscar né aquela surpresa que ela ganhou o Oscar da Glenn Close a Glenn Close ganhou o sindicato né então tem o sindicato pode até ter essa dívida com a Olivia Colman que o Oscar não tem né então deixa as coisas mais interessantes né acontece muito isso né às vezes o sindicato não deu um prêmio que o Oscar deu né por um merecimento alguma coisa assim e aí de repente o Denzel Washington mesmo não tinha vencido o sindicato quando ele venceu pelo Fences né e que gerou aquela aquela dúvida lá se o Kesey Affleck ia vencer o Oscar ou não porque ele perdeu o sindicato mas o sindicato tinha essa dívida com o Denzel Washington né que o Oscar já não tinha então acontece dessas coisas e acaba deixando a disputa mais interessante porque não vai ser quem vencer o sindicato não necessariamente vai vencer o Oscar porque as participantes são diferentes né uma coisa que eu acho interessante também é que dessas cinco atrizes três já tem um Oscar né Olivia Colman a Cruz e a Kidman e o mais interessante né e aí é fato inútil que eu acho interessante que é agora com a Colman sendo indicada a gente tá cinco anos consecutivos em que o Oscar de atriz tem ou Olivia Colman ou a Frances McDormand ou a Sorcha Ronan sendo indicadas ao prêmio principal de atuação ali feminina né então é uma doideira cara é muito interessante como vai fechando o burgo e de repente eu penso assim também tipo cara assim a Chastain dizem que tem resistência tem gente que não gosta muito da Chastain na indústria a Cruz já tem a Kidman já tem a Colman já tem sobra a Kristen Stewart e aí tem a Emma Corrin acabou de levar o prêmio da Diana né pelo The Crown né então as coisas começam a ficar meio conectando e tipo cara a Lady é uma personagem famosíssima na história né e aí de repente você tem a situação da Kristen Stewart que é uma atriz querida e que ainda nunca foi indicada nada nunca levou nada de bobeira as coisas acontecem né embora eu acho que também a Nicole Kidman não só tá fazendo uma personagem também real que é muito querida principalmente nos Estados Unidos ou acho que até só nos Estados Unidos né porque se falar da Lucy Ball fora de lá não é tanta gente assim que conhece mas além disso é o Oscar que a Nicole Kidman ganhou lá pelas horas há 20 anos atrás quase é de lá pra cá ela tem uma carreira que é fenomenal né de todas essas atrizes aí é quem assim mais ousou quem fez coisas mais diferentes papéis diferentes seja na TV ou no cinema né foi submetida ao Lasse Von Trier depois disso não é pouca coisa o que ela fez né e ela não é produtora né ela tem essa carreira ela tem ela tem uma outra carreira desde que ganhou o Oscar né não uma outra diferente mas assim o acúmulo de obras que ela fez e de referência é um respeito que ela manteve né nesses 20 anos que se expandiu então eu acho que isso não vai ser ignorado mas eu acho que tá entre ela mesmo e a Stuart né se ela ganhar o sindicato eu acho que fica mais apertada a coisa né mas se a Lady Gaga vencer o sindicato vai ser a melhor coisa cara o caos quer dizer não instala tanto o caos porque assim olha lá a Kristen Stewart agora é a favorita porque nenhuma das indicadas do sindicato que estão no Oscar venceram então a Stewart agora passa a ser favorita porque ela não tá indicada no enfim eu queria então saber vocês adiantaram a pergunta que ia fazer da Nicole então eu agradeço muitíssimo pra fazer a pergunta então que muita gente quer saber hoje foi um dia de trágico né a gente tá gravando no dia do Oscar hoje foi um dia muito trágico pra muitas pessoas na internet nas redes sociais não entendiam o que aconteceu e aí eu queria que vocês respondessem a pergunta que essas pessoas estão fazendo por que a Lady Gaga não foi indicada ao Oscar o que aconteceu por que tava tudo certo os fãs a gente tem um canal aqui no YouTube os caras Lady Gaga tá certa tipo até o dia 7 zoando a Kristen Stewart a Kristen Stewart já perdeu já e aí vira o jogo né eu quero saber o que que aconteceu vocês acham que foi o filme que foi a rejeição do filme o caso da Gucci como vocês falaram só uma indicação foi essa campanha os excessos da Lady Gaga durante a campanha que vão cansando as pessoas o personagem que ela faz aquele sotaque muito carregado uma personagem indivisiva vocês aí também tem a questão era 12, 10 candidatas muito fortes qual o motivo de todos esses ou outros que vocês pensem que pode ter levado a Lady Gaga a cair fora eu começo com o Hélio depois Pedro você emenda eu acho que o excesso de exposição é pelo fato de as indicações serem agora se as indicações fossem em janeiro ela estaria dentro provavelmente e eu acho que começou a haver um desgaste claro que é puro achismo mas realmente o filme acabou despencando só despencando meio como Belfast só que muito mais acelerado e acabou sobrando as cenas a maquiagem do Jarretto que também não deveria estar ali mas enfim e é isso também a quantidade de pessoas eu acho impressionante como a Penélope Cruz chegou porque o filme do Almodóvar ele não era o candidato da Espanha segunda vez que a Espanha não escolhe um filme do Almodóvar que acaba chegando em outras categorias eu falo com ela não foi o escolhido da Espanha na época o Almodóvar foi indicado a direção e levou o roteiro original poderia ter levado filme estrangeiro se tivesse sido escolhido e agora com Madres Paralelas a mesma coisa e acho incrível que a Penélope Cruz tenha chegado tudo bem que ela é super famosa e respeitada em Hollywood mas as outras também que ficaram de fora também são enfim eu acho que essa série de fatores a quantidade de atrizes mais um desgaste e a Christian Stewart chegou ali plena descansada chegou ali de mansinho eu indicada que isso não precisava ela chegou humilhada já estava bichinha coitada ali aí o pessoal vem cá vamos te ajudar pois é você tinha Lady Gaga mas você tinha também a Jennifer Hudson podia ter fechado uma categoria inteira de cinebiografia desse ano é muito louco pensar isso a Rachel Zegwer também eu acho que pode ter penado porque o Amor Sublime Amor não vingou tanto mas estava ali também era outra musical eu acho que foi muito conflito de interesse e acabou sobressaindo aquela que estava que agrada mais aquela ala internacional que o Pedro fala tanto a Penélope Cruz quanto a Christian Stewart E você Pedro por que Lady Gaga caiu fora? Acho que a imagem que define toda essa relação Lady Gaga e tudo que o Hélio falou é o Adam Driver falando que ele só queria ir embora cedo da festa de encerramento das filmagens do Casagood que ele não estava aguentando mais estar naquele set eu acho que é isso Casagood não é um filme querido ele ganhou muito a gente pelo valor quiche da coisa pela cafonice pelo monte de atuações que não se encaixam em nenhum momento você tem o Jeremy Irons você tem a Lady Gaga tem o Diego Leto e o Al Pacino todo mundo fazendo atuações muito diferentes e cada um no seu ritmo do Scott meio que cagando pra todo mundo no processo então eu acho que é um pouco disso o desgaste do filme é natural e é todos os fatores que o Hélio falou o desgaste de declarações muito, muito, muito exageradas sobre como eu incorporei a atriz que eu escrevi uma biografia da atriz da Patrícia Reggiani sabe então é isso e aí a atuação já não é aquelas coisas então acaba acaba criando rachaduras demais ali mas eu não duvido que ela ficou em sexto lugar não eu acho que foi realmente uma questão de cara, vamos botar nessa aqui que talvez tá mais um trabalho mais interessante aí pegou um braço da academia que pegou mais interesse então eu acho que tem muito disso é o desgaste é puro e simplesmente e é isso é interessante pensar o que poderia ter sido o Oscar um mês passado um mês antes um mês depois quem sabe seria outro prêmio também beleza gente foi uma conversa longa mas eu acho que pra quem gosta de Oscar vale a pena acompanhar esse podcast Helio quero te agradecer muitíssimo muito obrigado mesmo eu queria que novamente você deixasse então onde é que as pessoas podem acompanhar você que é o PVC do Oscar tem todo seu computador da NASA cheio de abas nossa tá cheio de abas mesmo aberto como é que as pessoas podem ver essas estatísticas curiosidades você falou curiosidades Oscar e também nós vamos ver postar o cinema em cena se colocar lá no Twitter a hashtag curiosidades Oscar vai achar coisa minha de anos e anos atrás sabe essas curiosidades bem bobas algumas algumas interessantes mas a maioria não a maioria com as curiosidades realmente não tão curiosas assim aí eu tô lá arroba Helio Flores né de vez em quando tweetando sobre cinema e do cinema em streaming no cinema em cena tô lá também com posts quase que diários indicando filmes que estão nas plataformas dando preferência sempre pra aquilo que não tá na boca do povo não tá repercutindo e que eu acho que merece mais atenção até pra quem zapeia os streamings e só encontra os mesmos filmes né que quiser algo diferente eu tô tentando dar conta um pouco do catálogo na medida do possível e obrigado aí pelo convite gostei demais falamos demais espero que as pessoas que chegaram até aqui nos perdoem né e nos dê uma chance sem problema muito obrigado Helio valeu Pedro também muito obrigado Pedro tava gravando um podcast antes desse aqui então ele tá ali já na goleza acho que vai ficar vai fazer vai ficar até sei lá meio dia de amanhã sem falar nada só ele não vai ele não vai ele recusou um terceiro convite por causa do Big Brother hoje aí complicou aí bateu na agenda o paredão acho que ainda dá pra você vai dar pra você assistir mas te agradeço muitíssimo Pedro e novamente deixa aí os teus contatos onde as pessoas podem conferir os teus trabalhos enfim fica à vontade eu cara assim vocês estão fazendo piada que eu tô fazendo várias gravações hoje de comentário de indicado mas eu queria agradecer foi um prazerzão aqui o Helio eu já enchendo o saco um do outro já há muito tempo aqui mas foi um prazer o Caio pelo convite é muito bom poder falar desses prêmios em profundidade enfim a gente vê muita bosta nesses prêmios então é bom destravasar fazer piada ver o que vai acontecer ou não é quase terapêutico é terapêutico é parte da diversão do Oscar eu acho que o Super Bowl de Sinéfilo não tem jeito é a minha definição pura pra o que é porque a gente fica empolgado com o que pode acontecer mas enfim pra quem quiser me acompanhar quem chegou aqui tá tipo cara vamos ver vamos ver o que esse cara tem a oferecer tô no Leatherbox Pedro Estraza tô no Twitter Pedro S. Azevedo e cara Mano em Jobs eu tô nesse momento de transição aí eu não sei o que vai acontecer comigo nos próximos dias aí mas enfim estamos aí falando o dia inteiro no Twitter e vendo o filme no Leatherbox então fiquem ligados aí quem sabe as coisas acontecem nos próximos dias aí então é isso mas enfim muito obrigado pela conversa Caio foi excelente obrigado Pedro e na próxima vez que a gente te convida aqui você já vai estar falando do seu novo projeto tudo mais gente brigadão então Hélio, Pedro tudo de bom pra vocês e por você que está nos escutando muito obrigado por ter chegado até aqui e Oscar tempo inteiro aqui nos nossos podcasts no vídeo nos vídeos também do YouTube e no site até a próxima tchau 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 Legenda Adriana Zanotto